Boa noite, boa noite, muito boa noite, sejam bem vindos mais uma vez a mais uma live do nosso curso de iniciação, a pintura a olhos sobre tela e ao realismo, a gente vai começar já já, só esperar um pouquinho mais algumas pessoas entrarem e a gente verificar também aqui a questão da transmissão de áudio e vídeo, então quem já está aí, quem já está aí dando seu boa noite aí no chat, falando alguma coisa, dizendo como é que está o áudio, se está chegando legal aí. É isso aí pessoal, vamos já já começar, já estou aqui com a minha paleta pronta. Boa noite Marcelo, boa noite, boa noite a todos, já temos aqui o Ricardo Torres, já deu um boa noite, Sérgio Salgueiro, boa noite, som bom, sem imagem, acabei de colocar a imagem. Pronto, boa noite Ricardo, boa noite Sérgio, sejam bem vindos. Pronto, vamos já começar, vamos já começar, aliás já começamos, já começamos, já estou aqui com a minha paleta limpinha, pronta, minhas tintas aqui, como sempre a gente começa fazendo as tintas, fazendo as cores, os tons, hoje eu acredito que vai ser bem mais rápido, a gente vai fazer só a parte de fundo, e aí eu estou aqui com as cores para quem é novato, quem está entrando, a primeira vez aqui, a gente trabalha só com a paleta reduzida, então tem o azul ultramar, o nosso vermelho, que é o carmim, o amarelo de cadmium e o branco, e a partir dessas cores nós vamos fazer essas cores de fundo e as cores da mesa. Mais alguém aí no chat aí Marcelo? Temos sim, a Rosiane, boa noite a todos, Rio de Janeiro. Bom, boa noite Rosiane. O Sérgio Salgueiro, agora tem imagem, tudo tranquilo. Beleza, beleza. O Sérgio disse, gosto muito desse quadro da capa, ficou ótima a escolha das cores. Valeu Sérgio, obrigado. Esse quadro da capa, que é uma paisagem, ele foi uma encomenda de uma pessoa, era uma era preto e branco, era uma fotografia preto e branco que ela tinha da casa dela, da casa da infância dela, de onde ela viveu a infância e tal. E aí a gente fez uma espécie de reconstituição, foi bem trabalhoso esse quadro de fazer. Põe aí, Marcelo, a capa aí para a gente mostrar de novo. Bem rapidinho antes da gente começar, pronto. Aí a gente não tinha a foto toda da casa toda, inclusive eu tenho até um vídeo no canal mostrando como é que a gente faz para conseguir saber o tamanho da casa, a partir da perspectiva. Aí eu tive que pesquisar as cores das coisas, né? Eu saí fazendo fotografia de casas de taipa, de árvores, né? Essa árvore aí que é um juazeiro, né? E esse pé aí na frente que é o pé de pião roxo, né? E aí a gente saiu fotografando e tal. Mas vamos voltar lá para a paleta e vamos começar aqui. Bom, gente, uma coisa que vocês vão notar, vocês notam aí de diferença, é na referência que vai ficar o quadradinho quando a gente for pintar a tela, ela é um pouco diferente dessa daqui, por conta de questão mesmo de fotografia, de câmera, certo? Aqui é a fotografia em papel fotográfico. É uma coisa que vocês quiserem pintar e tal, é importante vocês fazerem uma fotografia da referência em papel fotográfico, tá? Então é a partir daqui que eu tiro as cores, eu não tiro as cores da tela do computador, né? Mas você pode tirar também, você pode se basear também, isso não quer dizer, eu prefiro fazer assim. E hoje nós vamos começar fazendo aqui as cores do fundo, são cores bem simples de fazer, dá para a gente fazer rápido. Aqui na mesa a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque tem essas linhas. Eu não sei se eu vou fazer, se a gente vai fazer uma cor só, né? Vai depender aqui do correr da live. Bom, eu queria pedir, Marcelo, que você colocasse aí as cores primárias, só para a gente recapitular. Eu sei que eu já falei isso em todas as aulas, né? Eu já mostrei essa pirâmide de cores em todas as aulas, mas é porque eu gosto de reforçar para os alunos e aqueles que estão entrando agora, que estão pela primeira vez, entenderem, né? A gente trabalha com as cores primárias apenas, o azul, o amarelo e o vermelho, tá? A partir delas a gente vai fazer todas as cores. E todas as cores, todos os tons de cores, eles vão ter as três cores pelo menos, né? E ainda mais o branco, tá? Então vão ter essas três cores e provavelmente o branco. Então, todas as cores, tanto esse tom, quanto esse, quanto esse, enfim, qualquer tom, vão ter todas as cores. A diferença vai ser as quantidades, né? O quanto você vai graduar de quantidade. E é aí que entra o segredo da coisa. E por que a gente faz isso? A gente usa essa paleta para poder ter uma melhor qualidade visual, tá? Uma harmonia. Bom, então aí a gente tem as cores primárias e aí a gente misturando elas entre si, de duas a duas, né? A gente vai ter as secundárias, né? Então, azul com amarelo, a gente tem verde. Vermelho com amarelo, a gente tem o laranja. E azul com vermelho, a gente vai ter a secundária. Aliás, uma secundária que é o violeta, desculpem. A gente vai ter o violeta. Tendo essas cores, o que acontece? Vamos pensar aqui no laranja, por exemplo. O laranja é o amarelo com o vermelho. Ou seja, ele tem duas cores primárias. Ele vira uma secundária. Ele é uma secundária. Então, qual seria a cor que está faltando nessa secundária? Seria o azul, a outra primária, azul. Essa outra primária, ela vai ser sempre a complementar. Ou seja, a complementar do laranja... Põe aí a complementar isso. A complementar do laranja é o azul e a complementar do azul é o laranja. E para que isso serve? Para a gente desaturar a cor. Quando a gente vai fazer um céu. Você vai fazer um céu, por exemplo. Aí você pega azul, tramar e branco. Se você pegar só azul, tramar e branco, o seu céu vai ficar meio artificial. Quando você pegar o azul, tramar e branco e colocar um pouquinho de laranja, aí o seu céu vai ficar beleza, vai ficar bem natural. Então, é por aí. Eu já expliquei em outras aulas. Queria só fazer uma recapitulação. Mas aí, qualquer dúvida, vocês vão perguntando. Tem alguma pergunta aí? Marcelo, tem alguém falando aí no chat? Temos, sim. A Marilza, boa noite a todos. A Rosiane, boa noite. Professor e Marcelo, muito bom estar com vocês novamente. Obrigado, desde já, por sua generosidade em compartilhar seus conhecimentos. Obrigado também. Paulo Aristides, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rosiane e Marilza também. E a todos que ainda não se manifestaram aí. E lembrando todos, dá o like no vídeo aí. É isso aí, gente. Vamos dar o like, tá? Vamos compartilhar. Olha só, gente. A nossa meta é chegar no final desse curso com 3 mil inscritos no nosso canal. Então, falta pouquinho. Acho que faltam 200 inscritos. Não é isso, Marcelo? Faltam uns 200 inscritos. Pouco menos de 200 inscritos. Então, se vocês puderem compartilhar essa live nas suas redes sociais, nos grupos, se vocês participam de algum grupo, enfim. Para pessoas interessadas, também não adianta você compartilhar com pessoas que não tenham afinidade com a pintura. Bom, eu coloquei aqui o amarelo. Vou colocar um pouco de vermelho. Note que é uma quantidade menor. E a gente vai fazer um laranja. Para a gente começar a trabalhar essa cor aqui. Hoje, eu acredito que vai ser bem mais rápido o nosso processo aqui. Deixando já um laranja bem avermelhado. E aí, se alguém for tendo alguma dúvida, ou sobre isso aqui, ou sobre qualquer outra coisa, sobre qualquer assunto de pintura, pode perguntar aí. Pode ficar à vontade, tá? Gente, a intenção... A minha intenção é terminar hoje essa tela. Mas o curso não termina hoje, tá? A gente vai ter mais uma aula na semana que vem. Desse curso. E eu considero, talvez, a aula mais importante de todas. Onde a gente vai fazer uma recapitulação, um resumo e um tira dúvidas, tá certo? Então, a gente vai conversar tirando dúvidas. Eu vou ensinar algumas coisas para vocês. Como fazer um mapa de cores. Como mapear as cores para você fazer. Como fazer um esquema de trabalho. Eu vou colocar um pouquinho mais de tinta amarela e um pouquinho mais de vermelho. Como fazer um esquema de estudo para pintura, né? Para quando você terminar o curso... Quando você terminar, não. Quando a gente terminar esse curso aqui, ele não ficar... Não ter continuidade. Então, a intenção... A minha intenção, quando eu produzi esse curso, foi justamente dar um suporte para as pessoas poderem continuar a estudar pintura. Seja de forma autodidata, ou seja... Ou seja, através de um outro curso, né? Desde que vocês procurem um curso que tenha esse tipo de didática, né? Que busque... Olha só. Só parando aqui o que eu estava falando. Aquilo que a gente falou lá. Laranja, agora a gente vem com azul para fazer a desaturação da cor, né? Eu acredito que a gente vai ter bem mais vermelho aqui ainda, tá? Porque é bem avermelhada essa cor. Mas eu gosto de ir colocando as coisas aos poucos. Marcelão, quando tiver algum comentário aí, alguma coisa, você só dá um toque, tá? Tá certo. A Vilma deu um boa noite. Estou amando o curso. Boa noite, Vilma. A Irene Souza deu um boa noite também. Irene. A gente vê que é um pessoal que já está... Já está nos acompanhando sempre, né? Que está sempre aqui nas lives. A Vilma, a Irene. E os outros que falaram. Desculpe, gente. Que às vezes eu não decoro o nome de todo mundo. Mas eu já percebo que é um grupo de pessoas que está bem interessado em acompanhar, né? Estou colocando mais vermelho porque eu vi que é mais avermelhado, mas ainda está bem longe, bem longe ainda do nosso objetivo, né? Ele também vai ser mais desaturado, tá? Aqui, no fundo, a gente vai fazer basicamente duas cores, né? Vai fazer esse claro e esse escuro, tá? E as intermediárias entre elas são misturas. São misturas entre elas. Vou botar mais azul, porque eu sei que vai ter. Então, como eu estava falando, pessoal, na próxima semana, a gente continua o curso. E, na verdade, esse projeto aqui, ele não vai parar, tá? Depois do curso, a gente vai continuar com as lives. Toda segunda-feira, tendo lives. A gente está programando um outro evento, né? Parecido com esse curso aqui, só que um pouquinho diferente, para acrescentar mais conhecimento para vocês. Já está chegando bem próximo, mas ainda está bem saturado. Acho aqui um pouquinho mais de vermelho, para ficar mais avermelhado. E um pouquinho mais de azul, para dessaturar mais. A Mareusa já compartilhei, Marcelo. Valeu, mas obrigado. O Itamar Silva. Boa noite, pessoal. Eu pintei a tela, está faltando só a mesa. Muito grato. Boa noite, Itamar. Que legal, cara. Que legal. Se puder me mandar depois, se for postar e quiser me marcar, ou me mandar... Olha só, já está bem aproximado, mas ainda é mais escuro um pouco. Quem mais, gente? Quem mais aí está fazendo a tela? Quem estiver fazendo a tela, coloque aí... Vamos criar uma hashtag aí. Coloque aí, hashtag estou fazendo. Para a gente contar aí quantas pessoas estão fazendo. Maurício Nunes, boa noite para todos. Boa noite, Maurício. Gente, essa... 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 Questão da mistura aqui das tintas, todo mundo já entendeu, né? Todo mundo que está aí, todo mundo que está acompanhando. Mais vermelho. O importante aqui, gente, é sempre lembrar qual é a nossa base, certo? A nossa base é laranja, tá? Por mais que a gente coloque vermelho e por mais que a gente coloque azul, a nossa base é laranja. É claro que se a gente colocar vermelho demais, demais, vai acontecer que o tom... Aliás, o valor cromático, que é a cor, ele vai desaparecer, né? Vai aparecer um outro valor cromático. Se a gente colocar muito vermelho, ele vai aparecer um valor cromático vermelho, né? Se a gente colocar muito vermelho e azul, o nosso valor cromático, ele vai começar a ficar violeta, né? Então, é sempre bom lembrar disso. A gente está trabalhando com laranja. O nosso tom... Está ótimo. O nosso tom é o laranja. Pronto. Aqui, está bem aqui, Marcelo? Dá para ver legal? Dá sim. Eu vou colocar aqui, porque depois eu vou organizar elas aqui, né? A Vilma Hashtag estou fazendo. Olha aí, a Vilma está fazendo. O Maurício Nunes, eu também estou pintando. Massa. O Maurício disse que está perto de terminar a tela. Eu quero ver, hein, gente? Eu gostaria de ver. A Vilma disse, só fiz o fundo a cor diferente, porque as lojas ainda estão fechadas. Ela disse. Hum... Entendi, hein? Agora, gente, a gente vai fazer essa parte escura aqui, né? Que é um preto cromático, né? Então, a gente... Preto cromático, a gente começa sempre do azul e o vermelho, o violeta, tá? A gente faz primeiro um violeta. Vou usar mais tinta, porque se sobrar, a gente guarda. Eu não sei se vocês acompanham o meu Instagram, mas todo dia eu estou postando... Eu estou postando stories no meu Instagram. E nos meus stories eu sempre dou dicas. E hoje mesmo eu postei uma dica. Eu já tinha postado uma vez. E hoje eu postei de novo, de outra forma, um videozinho como... Como guardar suas tintas, tá? Eu postei lá. Então, vão lá. Depois vocês vão lá para ver. O stories fica só 24 horas, mas eu coloco nos destaques. Eu coloco... Eu ponho lá nos destaques. Então, tem uns destaques chamados dicas. Tem muita coisa lá que vocês já podem acompanhar, tá? Ó, fiz um violeta aqui. A luz está boa, Marcelo? Está sim. Está dando pra ver legal. Eu fiz um violeta. E agora, aquela velha história, né? Põe lá aquele diagramazinho da... O último lá, que é as complementares. Ó, estão vendo aí a violeta? O violeta, aliás, azul e vermelho. Então, o contrário dele é o amarelo, que é a complementar, que é justamente a que falta. Isso aí é uma coisa que vocês não podem jamais esquecer, tá? É isso que vai dar o norte para vocês trabalharem com a paleta reduzida. Ó, amarelo. Eu coloco um pouco mais de amarelo, assim... Mais do que eu colocaria outra complementar. Porque o amarelo, esse amarelo, ele é bem... Ele é bem fraco, né? Assim, ele não tem um poder de cobertura muito forte. Ele é transparente. Então, ele acaba ficando mais fraco. Temos mais comentários aqui. Vai lendo aí. A Vera Lúcia. Boa noite. Eu já pintei esse fundo, mas agora eu quero ver você pintando. A mesa, Vera. Pintando a mesa. Estou muito satisfeita. E o que você nos passa, muita coisa boa. Eu sonhava com isso. Obrigado por tudo. Obrigado também, Vera. A Vilma, eu não consegui comprar para fazer essa cor. Não conseguiu comprar para fazer essa cor? Acho que ela não conseguiu ver essas cores que você indicou. Ah. Pois é. É uma dúvida que tem, né? Que muita gente tem sobre essa questão das cores. Assim, essas cores aqui, gente, o azul trama, o carmim e o amarelo de cádimo, eles não são um padrão, um padrão, digamos assim, internacional, tá? Essa é minha paleta, né? É a paleta que eu descobri que eu me dava melhor com ela. Mas eu já testei outras cores, entendeu? Eu já testei azul fitalo, eu já testei os vermelhos, eu já testei bastante vermelho. Vermelhão chinês, vermelho de cádimo. Perfeito. Um pouquinho mais azul. Um pouquinho mais frio. É o vermelho de cádimo, o magenta, né? Eu já usei essas cores. Você vai conseguir os tons, alguns um pouquinho diferente, mas o mais importante é você entender o funcionamento da paleta reduzida e você entender o detergente para eu limpar aqui. E você entender como é que funciona, entende? Então, assim, se você pegar um, digamos, um outro vermelho aqui, um vermelho... Obrigado. Um vermelho de cádimo, por exemplo, e misturar com o azul ultramar e complementar com o amarelo de cádimo, você vai obter um tom escuro, tá? Você vai obter um preto cromático como esse. Você vai conseguir esses tons aqui, também vai. Vai ser um pouquinho diferente, né? Vai ser um pouquinho diferente. Essa paleta aqui, ela dá mais opções. Dá mais, né, opções. Por exemplo, eu tentei conseguir os tons do pimentão utilizando o vermelho de cádimo. E eu não consegui. Porque ele já é mais amarelado, né? Então, ficaria um tom um pouco diferente. Ele também é meio opaco, parece que tem branco, né? Isso dá acrilex, tá? Quando você usa de outras marcas, aí já vai ser outra coisa. Vamos logo fazer os tons da mesa, também. A gente vai fazer aqui, ó. A gente tem... Vamos só ver aqui. A gente tem um tom clarinho aqui. Tem um outro aqui, porque tem umas listas, né? Como se fossem umas listas mais branquinho, mais esbranquiçado, né? Meio azulado. Temos aqui um tom um pouco mais escuro, também. Que, basicamente, é esse mesmo tom. Esse aqui com mais branco, né? Temos esse tom aqui de escuro. Que a gente pode usar até esse. Aqui, esse aqui. E aqui a gente vai fazer uma mistura desses tons com esse tom aqui. Com esse escuro. E, basicamente, a gente vai conseguir todas as cores. Certo? Só tomar uma água. Temos alguns comentários aqui. Diz aí. A Marilza. Este passo a passo é bem explicado. Como se pega as tintas. E quando você coloca na foto, aí dá pra ver perfeitamente. Gratidão por esse passo a passo. Valeu, Marilza. A Vera Lúcia. Eu sempre estou ligado no Instagram. A Irene. Hashtag estou fazendo. Errei no fundo. Vou fazer outro desenho. Ok? E te mando. Tá certo, Irene. Aí a Rosiane, ela disse. Azul fitalo. Mais um pouquinho de sombra queimada. Para fazer o preto cromático. Ficará bom também, professor. Tá perguntando. Tá perguntando. Tem muita gente que faz o preto cromático com azul e o sombra queimada, né? Também funciona, tá? Também funciona. Também vai dar certo. Eu estou fazendo aqui um verde. E eu me distraí. Dá pra fazer, mas eu não vou fazer a partir do verde não, gente. Eu vou tirar aqui. Foi mal. Eu estava conversando, né? Mas eu quero conversar. Na verdade, eu ia fazer um laranja, né? E aí eu conversando, eu meio que me distraí um pouco. Mas era a mesma coisa, certo? Dá pra chegar nesses tons. Tanto a partir do você começar do verde e colocar vermelho como complementar. Como começar do laranja e colocar o azul como complementar. Vai dar a mesma coisa, né? Só vai dar mais trabalho. Então, eu quero ir por onde dá menos trabalho. Inclusive, a gente pode começar aqui do... Vamos fazer diferente, já que a gente não fez essa mistura ainda. Vamos fazer um violeta pra ser complementar do amarelo. Vou fazer aqui um violeta. Sim. Qual era a pergunta aí? Qual era a última fala aí que eu... Ela te perguntava sobre o azul fitalo, mas... Ah, sim. Sombra queimada. Pronto. Dá certo. Porque, assim... Você vai conseguir um sombra queimada misturando essas três cores, tá? Você vai conseguir o mesmo tom do sombra queimada. Eu não gosto de incentivar as pessoas a fazerem tons que já são prontos. Tipo, como é que a gente faz um sombra queimada? Como é que a gente faz um terra de siena, sabe? Eu já recebi muita gente... Muita gente me pergunta assim... Professor, como é que eu consigo fazer um terra de siena? Como é que eu consigo fazer um... Um amarelo... Um amarelo ocre, né? A gente não busca essas cores prontas. A gente busca os tons da pintura, tá? Então, aqui, se você olhar aqui, ó... A gente tem quase um terra de siena aqui, né? A gente tem basicamente um terra de siena, tá? É bem aproximado, talvez a gente escurecesse um pouco mais, né? Então, assim, a tonalidade é a mesma. Então, quando você faz... Você faz com o sombra queimada com o azul, né? É a mesma coisa. Você está pegando... Você está só acelerando o processo, né? Isso não está errado também, tá? Vou botar mais um pouquinho de vermelho nesse violeta E vamos fazer aqui a... Ó, vou começar com um pouco de violeta aqui Fazendo aqui a complementar Está ficando um pouco esverdeado Normal Então, está tranquilo, tá? Mas, se você tiver a oportunidade De trabalhar só com a... Com a paleta reduzida Eu aconselho a fazer isso, certo? Porque é uma questão mesmo de... De aprendizado no desenvolvimento das cores No reconhecimento das cores Que é uma coisa muito importante, gente, entender É que a gente... As pessoas, às vezes, perguntam assim Ah, mas você tem muita prática Você conhece... Mas eu só conheço Eu só tenho prática Porque eu pratiquei Entende? Então, assim Saber como vai chegar a uma cor Eu só sei porque eu já pratiquei Né? Eu já tenho essa... Essa... Expertise, né? Eu já... Já cheguei... Já cheguei nesse... Nesse nível de conhecimento Eu vou colocar um pouquinho mais de vermelho Aqui no... No violeta, tá? Então... O meu conselho O que eu aconselho É que vocês Treinem sempre Estudem sempre Utilizando a paleta reduzida Tá? Justamente porque vocês vão aprender A fazer qualquer coisa com ela Né? E... E não vão se perder Em momento algum Né? Tá bem longe Mas também a gente vai acrescentar Um pouquinho de branco Aqui, né? E aí aqui nós vamos ver Aonde a gente vai chegar Tá certo, pessoal? Então O Mauro e isso Minhas tintas Também acho que Ele não tinha as tintas aí Não vão ficar com esses tons Mas ficou parecido Porque a minha tinta É a base d'água Mas ficou bom Acho que ele usa acrílica Eu acho Tá certo, Maurício Tranquilo Tranquilo Aí é... É isso que eu tô falando, né? É... A melhor... A melhor paleta Pra mim É essa daqui Mas não impede Que vocês Utilizem esse conhecimento Com outras paletas É até legal Que vocês façam isso Sabe? Porque vocês vão Vão tá sempre Experimentando Né? É assim que a gente Vai aprendendo Né? Foi assim que eu aprendi Isso aqui Tá? Eu coloquei um pouquinho Mais de vermelho Aqui Já direto Na mistura Né? Porque É como se eu colocasse Vermelho no violeta Mas eu não queria Pôr mais azul Tá? Então É... Eu coloquei mais Mais aqui Tá muito verde ainda Tá muito esverdeado O Itamar Silva Eu não tenho o carmin Mas fiz com Vermelhão chinês Pronto Pronto Né? Mas aí assim que você Puder adquirir o carmin Você adquire também Pra ir estudando Né? Porque Você vai tendo Outras possibilidades Sabe? É... Eu aconselho Muito mais Quem quer Quem quer realmente Aprender Quem quer treinar De adquirir Se quiser Né? Não é necessário Mas se quiser Adquirir vários Tons de vermelho Vários tons de azul Vários tons de amarelo Do que Adquirir Cores secundárias Né? Como Como verdes Ou laranjas Ou violetas Né? Você não Não tem que adquirir Essas coisas Mas Se você puder adquirir Se quiser adquirir Pra experimentar Outros tons Tá valendo Sabe? Só que eu Aconselho também A primeiro A estudar Com um único tom Né? Com uma única cor Pegou bastante vermelho Maurício Talvanes Onde a gente Mostra o desenho É no grupo Não Você pode mandar Pra mim Pelo Pelo Whatsapp O Whatsapp lá Que tem do administrador Do grupo Né? Tem aqui embaixo O Whatsapp Aqui na tela Ou se você tiver Instagram Acho que tem Acho que o Maurício Já viu o Instagram dele É Você pode Se quiser postar Você pode postar E me marcar Tá? Pode postar E me marcar Aí você Põe alguma coisa Tipo Exercício do curso Do professor Talvanes E tal Né? Isso também é bom Porque me ajuda Um pouco a divulgar Um pouco mais de branco Não muito Ah Marilza Quando vi pela primeira vez O professor fazer Essas misturas Não tive paciência Estava com pressa Para acabar Agora já entendi A importância De deixar prontinhas Gostei bastante Ah que legal Que legal Que bom Adoro quando Eu escuto Esse tipo de depoimento Que as pessoas Vão entendendo A importância Do processo Né? Acho isso Fantástico Acho isso Muito legal Vou pôr mais Vou desaturar mais Ela tá muito Tá muito vibrante Né gente? A Marilza também Marcelo Pede para o professor Mostrar a cor Na espátula Na foto Acho que é para Comparar Com a da foto Na hora Ah tá Que eu tô Eu tô puxando aqui Né? Ó Ela ainda tá bem Ela precisa ser Um pouco mais Esbranquiçada Pois é gente É A importância De você aprender Isso aqui É porque você Depois Você pode desenvolver O seu trabalho Do jeito que você quiser Eu Faço assim Mas Por exemplo Se você quiser fazer Misturando com o pincel Na hora Né? Na hora que você Tá fazendo Você pode também Tá? O que vai acontecer É que eu acho Eu acho mais Trabalhoso Sabe? Eu acho mais Trabalhoso Eu sei que isso aqui Leva um tempo Às vezes a gente Não tem paciência Quando a gente Não tem costume Né? Mas eu acho Mais trabalhoso Você na hora De tá pintando Tá fazendo cores Sabe? E aí as suas cores Como eu Eu primo muito Por essa questão De chegar Num tom legal De ter umas cores Bacana Aí Acaba que você Perde um pouco A paciência Na hora de fazer Quer fazer rápido Pra já pintar E aí Não Não consegue Chegar Nos tons Legal Aí fica aqueles Tons meio Irreais Né? A questão é essa Assim Da gente fazer Isso aqui Sabe? Essa preparação De tintas De tons Né? Acho que ficou legal Aqui Porque ele Se mistura um pouco É Ficou bom Só devia ter feito Mais Né? Mas eu vou fazer Aqui um Tom mais claro Aí eu vou pegar Um branco Vamos ver se dá Pra dividir Eles dois aqui Eu espero que dê O Sérgio Salgueiro Ele diz que A maioria das marcas De tinta Usam sombra Queimada Multipigmentada Poucas marcas Profissionais Usam pigmento De fato Exatamente Tem isso também Principalmente Essas marcas Mais baratas Né? Essas marcas Aqui que a gente Tá usando É Pra quem Não sabe O que é Multipigmentada Gente Só pra esclarecer Multipigmentada É que vem Mais de um pigmento Que eu mostrei Na semana passada Aqui por exemplo O Ultramar Ele é PB29 Certo? Ele é Pigmento Blue 29 É uma Denominação Que a A fábrica Dá Que os fabricantes Dão Quando é Multipigmento Ele vai ter Mais de uma De um pigmento Aqui Vai ter PB29 Pode ter Por exemplo O PW O PW6 Que é o O branco de titânio Certo? Então Quando você Por exemplo For comprar Tinta Prefira tintas Com único Pigmento Tá? Porque se você Compra já Uma tinta Que já tem Branco Sempre vai Ficar mais Claro Né? Aí se você For fazer Um preto Um preto Cromático Por exemplo Vai Vai faltar Né? Basicamente Esse tom Era a mistura Opa Ficou branco Aqui Ficou uma lista Branca Aqui Não misturei Direitinho O Maurício Disse que tinha Instagram Pronto Maurício Então Se você quiser Postar Lá no Instagram Me marcar Se você quiser Postar Fica à vontade Se não Você pode Me mandar Também Né? Eu prefiro No Instagram Porque aí É uma forma De eu divulgar Também o curso De eu Mostrar Trabalho Do aluno E tal Sabe? Só tomar uma água Gente É uma pausazinha Só para tomar água Aqui Eu converso Muito Dou um valor Uma conversa Cadê o amarelo? Aqui O amarelo Está quase acabando Aqui Mas eu tenho mais Ali Colocar aqui Mais amarelo Mais vermelho Tá? A gente já está Concluindo aqui Gente As cores Hoje é bem Mais rápido Tanto a pintura Também é mais rápida Mas como eu falei Para vocês Na próxima semana Mesmo a gente Concluindo a tela O curso Não termina A gente vai fazer Uma aula Especial Tá? É uma aula Bem importante Todas são importantes Mas Essa aula Eu julgo que é uma das aulas Mais importantes do curso Porque Como o curso Ele não se propõe a ser Apenas um Videoaula De passo a passo Né? É um curso Onde a gente está buscando Deixar um conhecimento Para vocês No sentido de vocês Continuarem Os estudos A partir Desse curso Né? Então Eu Eu resolvi fazer Uma aula É uma aula Mais teórica Tá? Mas a gente vai Mostrar muita coisa Eu vou mostrar muita coisa Muitos exemplos Tá? Estou preparando Essa aula Bem direitinho Vou usar aqui Agora com um pouquinho Mais de vermelho Então eu estou fazendo Aqui né gente Eu estou pegando Violeta Ainda está muito vermelho Estou pegando Violeta aqui Até porque Esse tom A gente vai fazer Esse tom aqui Vai ser mais azulado Então Já sei que vai ter Mais azul Ele é mais azulado Né? É um tom Que tem aqui Quando vocês virem Aí na referência De vocês Tem esse tomzinho Aqui ó Meio azulado Sabe? Ele é branco Mas é azulado Ele é claro Aliás Ele não é branco não Ele é esbranquiçado Tem bastante branco Eu vou até misturar Aqui um pouquinho Só aqui Pronto Pegar aqui o violeta Complementar Do amarelo Amarelo Diz que está Não está conseguindo Chegar nos tons E está Praticando O seu método Valeu Amarelo É isso aí É praticar É praticar Tá? Aqui está ficando Bem esverdeado Ou seja Tem muito azul Né? Vou colocar um pouquinho Mais com vermelho Adriana Boa noite Professor Obrigada por nos ensinar A mistura das cores Boa noite Adriana Carlos Wester Boa noite Mestre Boa noite Boa noite Carlos Seja bem-vindo Sejam todos bem-vindos Lembrando aí Todo mundo Deixar o seu joinha Aí gente Pra Ajudar aqui O Professor Tá certo? O Maurício está confirmando Que as tintas baratas Tem pouco pigmento Exatamente Exatamente Mas a minha intenção Maurício Foi justamente assim É Ensinar com as tintas baratas Porque é possível É Ensinar que é possível fazer Mesmo com as tintas baratas Né? E Mostrar que é possível fazer Eu já estou chegando aqui Gente Eu estou chegando mais próximo Do valor Tonal Certo? Ou seja Do tono Né? Do claro Tá? Quando eu me refiro A valor tonal A tonalidade Eu me refiro A claro E escuro Tá? Existe uma diferença Né? Em valores tonais E valores cromáticos Tonais O valor tonal É O claro e escuro O cromático É a cor Em si Né? O valor da cor Tá? Então É Às vezes O valor tonal Ele é mais Às vezes Ele é mais importante Do que o valor cromático Você pode não chegar na cor Mas se você chegar no tom Né? Na intensidade De claro e de escuro É muito mais importante Tá? Então você pode Por exemplo Usar um Você pode usar Qualquer vermelho E amarelo E azul Para fazer as misturas Você vai ter Cor Vai ter Cores diferenciadas Tá? Mas você vai ter Um valor Eu estou achando bem próximo Dessas cores esverdeadas Não, mas aí Vou chegar lá naquela mesmo Aí você vai ter um valor tonal Próximo Isso vai ser muito Muito melhor Né? Você pode até pintar Por exemplo De 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 preto e branco Né? Preto e branco Que eu digo Pode ser qualquer cor Você pode pegar Por exemplo Um Sombra queimada Com branco E pintar isso aqui Como se fosse Uma fotografia Preto e branco Ou terra de siena Queimada Com branco Ou um azul Com branco Né? E fazer só Tudo isso aqui Para você chegar Nos valores tonais No claro e escuro Tá? E isso vai definir Muito mais A qualidade Da sua tela Do que se você Se preocupar Só Com A cor Né? E aí É um É um problema Que muitos Muitos Iniciantes Enfrentam É justamente esse Se preocupam Muito com a cor E pouco Com O A quantidade De claro e escuro Aí eu vejo Muita tela iniciante Que ela fica assim Meio Meio opaca Sabe? As cores Por quê? Porque a diferença Entre o claro Entre o claro E o escuro Ela é pouca Sabe? O O O claro Fica muito escuro E o escuro Fica muito claro Então fica pouco Contraste Que a gente chama Né? Ó Eu peguei um pouco Da tinta Que eu tinha feito aqui E já coloquei aqui No branco Pra chegar mais Nesse valor tonal Aqui Por quê? Porque eu ia usar muito Ia fazer muita tinta Pra pouca Pra pouca área Que eu vou cobrir Certo? E aí Essa Essa tinta aqui Eu já vou utilizar Pra outra Finalidade O Sérgio Salgueiro Bem que você podia Ir contando De onde é Como começou A pintar E coisas interessantes Do seu meio Artístico Posso sim Posso sim Eu vou contando Aí E se for surgindo Outras perguntas Aí o Marcelo Vai me interrompendo Mas eu posso contar Assim um pouco Sobre a minha história Inclusive eu tenho Um site Gente Tem um site meu Que tem lá A história do artista Resumida E eu também vou Tentar resumir Porque eu converso demais Mas Eu estou colocando Mais azul aqui Porque esse tom Aqui é mais azulado Né? É o seguinte É Quando eu tinha Sete, oito anos De idade Eu Eu fui na casa De uma senhora Uma senhora Um pouco mais É com um pouco mais De recursos Né? Eu fui com a minha mãe E quando eu cheguei lá Eu já desenhava Como toda criança E tal E quando eu cheguei lá Eu vi uma tela Uma tela de verdade Né? Uma tela Uma obra de arte De verdade Na parede da casa dela Era um violeiro E Enquanto a minha mãe Conversava com essa senhora Eu fiquei Vidrado nessa tela Eu Fui Arremessado Para dentro Dessa tela Né? Olha gente Eu estou colocando Bastante azul aqui Tá? Para Transformar Esse tom aqui Nesse Nessa tonalidade Aqui Já estamos chegando Bem próximo E Assim A minha mãe Conversou com essa senhora Durante um bom tempo Né? Uma hora Mais de uma hora Eu não sei Não me lembro Porque eu era muito criança Mas eu sei Que eu fiquei Vidrado naquela tela E aquilo Abriu na minha cabeça Um Despertou na minha cabeça Algo Que eu não tinha Percebido antes Né? E eu É Eu me apaixonei Por 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 desenho Por pintura Eu já desenhava E quando eu cheguei em casa A primeira coisa que eu fiz Foi pegar Papel E lápis E reproduzi Aquela tela E aí eu reproduzi Reproduzi Eu reproduzi Muitas vezes Muitas vezes E comecei a me interessar Por desenho Por pintura E comecei a virar Um menino desenhista Né? Um menino que gostava De desenhar E de pintar É E aí o tempo passou Eu continuei desenhando Pintando Fazendo outras coisas Né? Aí aos 13 anos Eu comecei A buscar informações Sobre pintura em tela Como é que fazia Pintura em tela Eu já Já era interessado Nesse assunto Tá bem próximo Aqui Um pouco mais escuro Eu já era interessado Nesse assunto Né? Busquei Busquei saber Vou colocar um pouquinho Desse tom aqui E aí na minha cidade Eu sou de uma cidade Do interior do Ceará Chamada Limoeiro do Norte Tá? Fica a 200 quilômetros De Fortaleza E tem Acho que Sessenta e poucos mil Habitantes Eu não tenho Um número exato E é uma cidade É uma cidade assim Uma cidade polo Aqui da região Tem ela Tem russas Que é a cidade vizinha Também São duas cidades Cidades maiores Mais desenvolvidas Mas não tinha tela Não tinha Não tinha tinta Né? Aí tinha uma senhora Que tava começando a Isso aí eu tinha uns 14 pra 15 anos Tava começando Uma papelaria Aqui na cidade E aí eu fui lá A PRA pra ela Trazer tinta A PRA é uma palavra Bem cearense Eu fui pedir pra ela Trazer tinta Tinta óleo Eu queria pintar Com tinta óleo Aí ela trouxe Até hoje essa papelaria Que vende Tinta óleo E aí comecei a pintar Comecei a pintar É Sem saber muita coisa E tal Mas comecei a vender Algumas telas Pra alguns conhecidos Algumas pessoas Se interessavam Talvez até por pena Não sei Mas enfim Comecei a ficar conhecido Aqui na cidade Aí eu vendia em feiras Em exposições Que tinham aqui A gente fazia exposições Né É Expunha na praça Às vezes eu pintava Um de santos E expunha na praça Depois da missa Né Tive de fazer isso É E aí como eu fui Ficando conhecido As pessoas queriam Aprender a pintar também E aí Com 19 anos Eu montei O meu primeiro curso De pintura É Eu pedi uma sala Da faculdade Que tem aqui Da universidade estadual Eu pedi ao diretor Que me arranjasse Eu fazia Eu fazia pedagogia Aliás Eu fazia história Na época Fazia faculdade de história Se tiver mais alguma pergunta Aí pode dizer Que eu vou E eu fazia faculdade de história E Pediu Ao diretor Ele me cedeu E aí eu dava umas aulas lá Bem primárias Eu também não entendia muito De dar aula Né E aí depois Eu fui Eu fui convidado Pra Pra dar aula Pra criança e adolescente Em projetos sociais Ó Eu peguei aquela tinta Que eu tava fazendo aqui Né Que eu misturei até da essa E tô escurecendo ela Um pouco mais Colocando um pouco mais De azul Tá Ela era E aí eu comecei a trabalhar Em projetos sociais Numa cidade vizinha Né Cidade de Russas É Desenvolvendo Dando aula pra criança Pra criança e adolescente Nesses projetos Era projeto de erradicação Do trabalho infantil E tal Eram projetos bem legais Com propostas Bem interessantes Eu tô tentando chegar A esse tom médio Aqui ó Tá Eu sei que ele é Meio esverdeado Né E como ele tinha muito amarelo Eu tô chegando no verde Eu tô fazendo aqui Um processo Um pouco diferente Do que eu fiz Nas primeiras aulas Eu volto já A minha história aqui É Um pouco diferente Do que eu fiz Nas primeiras aulas Porque como vocês já viram As primeiras aulas E quem não viu As primeiras aulas Pode voltar lá E assistir Né Eu já tô tentando Aqui mostrar pra vocês O conhecimento Já Mais Mais avançado Né É Eu tinha um tom aqui Que eu sei que era Meio amarelado Eu já tinha várias misturas Nele aqui Mas se ele era Meio amarelado Eu sei que eu Colocando azul Eu vou chegar num verde Que é esse tom Que é meio esverdeado E aí eu vou Desaturar ele Com vermelho Né E vai E a gente chega no tom Tá Mas voltando aqui A minha história Aí eu comecei a trabalhar Com criança e adolescente E comecei a perceber Que eu não sabia ensinar Né E aí eu comecei a pesquisar Sobre ensino De pintura E de desenho E comecei a perceber também Que as pessoas que ensinavam Também não sabiam ensinar Não 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 denegrindo a imagem Das pessoas Tá gente Assim não Mas Porque existe uma coisa No aprendizado da pintura E do desenho Que é muito importante A maioria dos cursos de desenho Eu trabalhava muito com desenho Dava muita aula de desenho E a maioria dos cursos de desenho Ensinam pra quem já sabe Como assim quem já sabe? Porque a gente tem Uma Uma percepção A gente desenvolve Eu falo muito sobre essa questão De percepção A gente desenvolve Uma percepção das coisas Algumas pessoas Tem essa Desenvolve essa capacidade Desde criança Como eu Automaticamente Eu já tinha essa capacidade De perceber As coisas melhor E transformar elas em desenho E passar pro papel Mas tem algumas pessoas Que não tem E aí elas entram nos cursos E são aquelas pessoas Que desistem Porque o professor Ele já ensina Pra quem sabe Eu não sei se vocês já viram Cursos de desenho Que ensinam Com aquele método De Aquele método geométrico Que você faz um círculo Por exemplo Você faz um círculo Aí divide ele no meio Pra fazer um rosto Divide ele no meio Aí faz tanto Metade do círculo Você faz de novo Enfim Você faz um oval Aí divide no meio E vai fazendo E tem um monte De Um monte de medidas Né? Aquilo Pra quem não sabe Desenhar É um desespero Né? Porque a pessoa Não sabe A pessoa não percebe Aí você manda ela Desenhar em cima Daquilo E ela continua Sem saber Por quê? Porque tem uma coisa Chamada percepção A percepção do artista Que é o que eu tento Desenvolver nos meus cursos Aí eu fui estudar Né? Fui estudar Mudei Pra pedagogia Pra entender Já que eu trabalhava Com criança e adolescente Eu mudei meu curso Eu fazia história Ó Cheguei aqui no Tom E mudei pro curso De pedagogia E aí É claro Que a pedagogia Não me ensinou Sobre arte Né? Mas me ensinou Sobre 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 didática Né? Me ensinou Muita coisa Me serviu muito E Eu comecei A Modificar O meu curso A modificar Minhas formas De ensinar A partir dessa percepção Tá? É Deixa eu ver mais O que que eu tenho Enfim Aí eu trabalhei Muitos anos Com isso Eu também sou músico Né? Também sou músico Também fui professor De música É Também nesses projetos sociais Então eu vivia Nesses projetos sociais Eu até fundei Uma ONG Com uma amiga Lá na cidade De Russas Também Junto com Com o pessoal Da comunidade Que eu trabalhava E tal E a gente fundou Uma ONG Para trabalhar com arte Hoje a gente tem Hoje a gente lá Tem um centro cultural Desenvolve atividades Atividades Lá na comunidade Tem um pequeno teatro E tal Enfim É E aí eu comecei A vender minhas telas Também Continuei vendendo Minhas telas Acho que em algum tempo Eu também me senti Meio duvidoso Do meu trabalho Da minha Da minha arte Né? E fui buscar Outros Outras formas De trabalho É Mas aí descobri Que a Mas aí nada Deu certo E descobri Que a arte Era o meu caminho E só depois Que eu descobri Que a arte Era o meu caminho De verdade Porque eu trabalhava Com arte Mas eu não Não achava Que eu ia ser Artista Para o resto da vida Né? E quando eu descobri Que eu ia ser Artista Para o resto da vida Foi que tudo Começou a dar certo Né? Foi que eu comecei A vender Melhor minhas telas Foi que eu Comecei a fazer Cursos melhores Porque eu descobri Que a arte Seria o meu caminho Né? A arte Era o que eu queria fazer Eu acho Que está concluído Aqui os tons Gente Deixa eu só Verificar aqui Eu tenho esse Tom aqui Tenho esse Que dá para fazer Aqui e aqui Com misturas Tenho esse aqui Que é esses Mais escuros Acho que tem Só mais um clarinho Aqui Que eu não tenho ainda Mas eu faço Aquela seta do branco Aqui E tenho o escuro Aqui E tenho esse Então vamos lá Eu vou só organizar Marcelo põe para mim Lá A paleta Junto com a tela Na câmera 2 Isso Só para eu ver aqui Onde é que vai ficar Mais ou menos Para a gente não Bom gente Eu não sei se Se eu contei bem A minha história Aí Né? Quem quiser Fazer alguma pergunta Ou Quiser Perguntar outra coisa Também Eu estava contando Aqui a história Porque eu estava Fazendo essas Escolhas aqui O amigo Perguntou Como era A minha história A Adriana E a Irene Estão perguntando Qual será o tema Escolhido Para a próxima tela Muito bem Eu ainda não sei Mas eu fiz uma enquete Lá no No Instagram Né? Eu fiz uma Pergunta lá no Instagram Qual era o tipo de De pintura Que vocês mais Queriam aprender Né? E Eu não lembro os números Agora Mas a vencedora Foi Foi Retrato Sendo que Paisagem Ficou bem próxima Também Foi uma diferença Muito pequena Foi quase Um empate técnico Então Eu posso De repente Fazer a próxima tela De retrato Tomar só uma água Puxa Opa Tomar só uma água Aqui para a gente Começar a pintar Eu posso fazer A próxima tela De retrato E E a outra Depois uma paisagem Tá? Eu acho até bom Porque É uma coisa Que eu falo sempre Que Isso aqui Que a gente faz Esse curso Não é um curso De ensinar A pintar Coisas Tá? Aqui a gente Não está pintando Um pimentão Com uma panela Aqui a gente Está aprendendo Um exercício De pintura Mas Eu vou pedir Só para o Marcelo Dar um mute Aqui no No microfone Rapidinho É rapidinho Pronto Voltamos É porque Eu estava Eu estava querendo Mudar aqui um pouco O microfone E estava com medo De fazer muito barulho Aí para vocês Então Como eu estava falando Marcelo Pega aí Por gentileza Me perdoe Pega aí O meu O 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 Como eu estava Como eu estava Falando Gente Aqui a gente Está aprendendo A fazer A gente não está aprendendo A pintar uma coisa A gente está aprendendo Sobre pintura É mais além De pintar uma coisa É mais do que pintar Uma paisagem É mais do que pintar Um rosto Essa mesma Essa mesma técnica As mesmas coisas Que a gente aprende aqui A gente faz Para pintar um rosto É a mesma coisa Tá Isso aqui poderia ser um rosto Essa panela Poderia ser Um pedaço A parte de uma pele De uma pessoa Eu vou fazer mais alguma pergunta aqui O Itamar Silva Eu percebi que fazendo Preto cromático Dessa forma Que você ensinou Posso puxar o tom dele Para De acordo com a pintura Para azul Para vermelho Amarelo Para o preto Ficar equilibrado Na pintura Exatamente isso Você captou A essência da coisa É exatamente isso Né Ó Peguei um pouquinho Do diluente Eu usei aqui Um para um Ou seja Um De óleo de linhaça A mesma quantidade De óleo de linhaça A mesma quantidade De ecossol Tá Ó Pega no pincel Aqui ó Tá No final do pincel Qual pincel você está usando? Eu estou usando O O 284 Número 10 Tá Pode ser o 284 Pode ser o 484 Da 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 condom A tinta Ele está Meio ralo Aqui Eu acho que De noite demais É uma É uma das Das desvantagens Da tinta Da tinta Mais em conta Né É essa também Ela não pega Muito diluente Tá Quem foi que falou O negócio aí Da Do preto climático Foi o Maurício Foi O Itamar Silva Ah o Itamar Desculpa Itamar É Exatamente isso Itamar Eu estou achando Essa cor Muito verde Sabe Eu vou usar Um pouquinho aqui De azul Ela é mais fria O José Newton Deu uma boa noite Boa noite José Newton Maria Auxiliadora Boa noite Mestre Boa noite Maria Auxiliadora Sejam todos Bem vindos Tá A Marius Está vendo que O microfone Do professor Está um pouco baixo Deixa eu ver se Está um pouco baixo É É porque eu estava Também meu Saindo aqui Deixa eu pegar aqui A referência Porque senão Me perco Aqui gente Pinceladas Pinceladas Cheias Ou seja Com bastante Tinta Não tem Não tenha pena De pôr tinta Vamos colocar Tinta Bastante Se precisar Eu faço mais Eu acho que eu fiz pouco Pouca tinta É O Sérgio Salgueiro Sua história É muito legal Vai inspirar Muita gente E você chegou A rever O quadro Do violeiro Que você Despertou Para a pintura Pois é Não Não revi Cara Não revi Eu nem sei Hoje Eu nem sei Se o quadro Era tão magnífico Quanto eu achava Naquela época Porque as vezes A gente A gente não tem referência E E pode ser Que eu veja Hoje ele E E não seja Tão espetacular Como eu achei Na época Pode ser Não sei Mas Seria interessante Rever Mas como eu não conheço As pessoas Eu nem sei mais Se elas moram Se elas moram Lá nesse lugar E tal Eu Não fui mais atrás Mas eu De repente Seria uma boa Ó Usei um pouquinho Dá para ver aqui Será? Dá Pus um pouquinho De detergente aqui E já dou uma limpada Aqui no meu pincel Detergente de cozinha mesmo Tá? É uma limpada básica Não é um Você não vai lavar O pincel E tal Não usem Gente É um pincel O pincel Dentro de Recipientes Com Recipientes Com EcoSolve Ou com Kerosene Né? O pessoal Que usa Não Não façam isso Tá? Agora Eu já Vou pintar Aqui Ó Por que que eu vou fazer isso? Porque eu vou encontrar Essas tintas Eu vou fazer Eu vou fazer O encontro Delas Tá? Tá? Aqui você pode fazer Uma segunda camada Se você quiser Quando secar Porque as vezes Não fica muito Não fica muito bom Tá? Pode ficar Meio transparente E tal Então Você pode fazer Uma segunda camada A Roseane Assistindo suas aulas Percebo que é importante Dedicar tempo Para a observação Observar com calma O que será pintado Antes mesmo De misturar as cores Para poder Obtermos Um bom resultado Isso Roseane Isso Isso é o que eu chamo Que eu ensino Nos meus cursos O processo Do artista Certo? O processo Da arte O processo Da obra O processo Que o artista Leva Para a obra Para fazer A obra de arte Então assim Muita gente Pega E começa A pintar E isso é legal Também Sabe? Nada é Nada é Fechado É sem Sem propósito Sabe? Tem as formas De você fazer as coisas Agora Quando você se propõe A trabalhar Com realismo Você precisa Ter mais Cuidado Com o que você vai fazer Ser mais Mais cauteloso Ter mais um pouco De De estudo Sobre a pintura Aqui a gente vai fazendo Devagarinho Se for preciso A gente usa Um pincel menor O Maurício Disse que Aprendeu A desenhar Dessa forma Com os esboços Ele disse Que foi muito difícil Dessa forma Pois é Ele disse Que viu você Na bateria Toca muito bem Você viu Deve ter sido Alguma coisa Num Instagram Antigo Eu toco Alguns instrumentos Eu fui Uma Uma criança Muito incentivada Quando eu era criança Eu fui muito incentivado A A arte Tá com brilho É É Tem um brilho Aqui né Gente O Marcelo Vai mudar Um pouquinho A direção Do 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 Refletor Pra ver Se tira mais Esse brilho Vai ficar um pouco Mais escuro Não é Marcelo Mas eu acho Que o pessoal Vai compreender Ficou mais escuro Que pra mim Ficou meio É Mas dá certo Dá certo sim Então Eu fui Eu fui Muito incentivado A trabalhar com a arte Né A A A ler Né A E assim Os meus pais São agricultores Né Esqueci de falar Eles moram Moram no No interior Né No interior Daqui Da 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 Cidade Eles vivem lá Eu vou colocar a referência Que não tava aqui Certo Pode colocar embaixo Aí né Mas eles sempre tiveram Essa sensibilidade Sabe De me incentivar A leitura De me incentivar A A arte Né E A região aqui também A região onde eu moro É uma região muito rica Em cultura popular Né Tem 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 muitas riquezas De artesanato De Pintores Nunca tinha muito não Quando eu era criança Né Mas Mas esse artesanato De barro Artesanato de palha Né Aqui tem uma Tem uma planta Tem uma palmeira Que é a carnalbeira Que é muito É uma palmeira Muito versátil E tal E tem o artesanato Da palha Né Enfim Então eu vivi nesse contexto Né A minha infância foi nesse contexto Da Da arte Da cultura Né Eu sou muito envolvido Com Com arte e cultura Já trabalhei em secretarias de cultura Aqui da Da região Né Trabalhei nessa Nessa área Desenvolvendo projetos culturais E tal E a minha história é essa Né A Roseane Paisagem para iniciante Para mim é mais fácil Certo É A Marilza Marcelo José Nilton Também É um artista Muito bom Certo Eu sei Eu sei que tem muito artista Aí Viu gente Eu sei que tem muita E Eu vejo Alguns Instagrams Né Eu dou uma olhada No Instagram De vocês Quando eu tenho tempo Gente Eu tenho muito pouco tempo Mas quando eu tenho Eu tiro um tempinho Ontem mesmo Eu estava vendo Eu estava Ontem era domingo E eu estava vendo Eu estava vendo Entrevistas E estava vendo Outros artistas Sabe Eu gosto muito de De ver outros artistas E tal Olha só A gente está chegando Aqui no encontro Tá Deixa eu ver aqui Como é que ele faz Ele é mais A Edna Maria Mandou um oi Oi Edna Boa noite O Sérgio Se você for Rever a dona Do quadro Do rioleiro E contar A sua história Para ela Ela vai comprar Um quadro seu É Talvez Talvez Eu nem sei mais Se ela é Se ela está viva Mas deve ter Os filhos dela Deve ter Uma obra de arte Ela não se perde Ninguém Ninguém Perde uma obra de arte Então deve estar lá Deve estar com algum filho Acho que eu vou procurar Isso aí Eu vou De repente Chegar lá Nessa casa E procuro E faço uma postagem Aqui no Instagram Mostrando O quadro que me inspirou Que me despertou A arte A Viúma perguntou Quando pintamos uma tela Quanto tempo depois Podemos passar o verniz? Boa pergunta Você pode passar um verniz Se você quiser O verniz de retoque Tá? É Com pouco tempo Acho que um mês Vinte dias O verniz de retoque É um verniz Mais fino E que pode ser até retirado E aí O verniz Mesmo O verniz definitivo Aí só depois de Seis meses Um ano Se for uma tela Que seja sua Que você Vai deixar na sua casa Então você pode esperar Um ano E aí você passa O verniz O verniz da Mar Ou Um Outro verniz Né Pra pintura Tá? Os vernizes da Wilson e Newton Que são muito bons Mas eu uso geralmente O da Mar Aqui eu tô fazendo Um encontro aqui Gente, ó Bem simples Tá? Sem muita Muito problema Né? Tem cuidado só Pra não alisar demais Sabe? Não ficar Alisando a tela Né? Eu tenho muito Eu recomendo muito isso Sempre recomendo muito isso Aqui que eu tô fazendo Eu tô suavizando Eu tô alisando A tela Eu tô suavizando Eu vou fazer agora Esses acabamentos Zinhos aqui Que eles são mais chatinhos Vou pegar aqui um pincel Pincel que eu recomendo Aí pra vocês Que é o 409 Pincel de acabamento 409 da Congo Marcelo Pega um tento aí pra mim Por gentileza Ver se eu Encaixo ele aqui Porque eu tô com o microfone Aqui na frente E aí É mais difícil usar Gente, eu vou usar aqui Um ferramento aqui Que é um tento Né? É um Não dá pra vocês Verem aí Mas eu acho Que muitos de vocês Devem conhecer É um É uma varinha Tá? Com Uma esponja Coberta com tecido Na ponta Tá? Você pode fazer isso Em casa Essa minha varinha aqui O tento Deixa eu ver se Você sai aqui Ó Essa varinha Ela é A minha aqui é de alumínio Mas você pode fazer Um de madeira Tá? Pode ser de madeira Também Sem nenhum problema Aliás A maioria É de madeira Eu fiquei E inventei Inventei essa história Eu tinha esse pedaço De alumínio Na minha casa Acho que era De uma cortina Alguma coisa assim E aí eu peguei E fiz A Edna Maria Me explica Por que pintar Coisas difíceis É fácil Pra mim Ah Tá aí que você Tocou num assunto Interessante A mesma coisa Acontece comigo Mesma coisa Eu acho melhor Pintar coisas Mais difíceis Sabe por que é? É muito simples E isso eu abordo muito Nos meus cursos É o seguinte Quando você vai pintar Uma coisa fácil Teoricamente fácil Aquela coisa Ela é Na sua cabeça Uma coisa que você já tem Um modelo Um modelo Metal Certo? A grande dificuldade A grande dificuldade Da gente Fazer pinturas E desenhos É justamente essa A gente tem modelos Mentais Na nossa cabeça Como assim Talvez? É o seguinte Nos meus cursos Presenciais Eu mandava muito Os alunos Eu mando muitos alunos Desenhar Eu ponho uma caixa Na frente deles Uma caixa Uma caixa De papelão E mando eles Desenhar Para saber Como é que está A percepção deles Muitos deles Desenham Estão vendo Apenas De cima Mas desenham Três lados Às vezes É uma cadeira Eu ponho uma cadeira E mando a pessoa Desenhar Aí a pessoa Vai lá E desenha De um jeito Que não é a cadeira Por que ela fez isso? Porque ela tem Um modelo mental Na cabeça dela Tá? De uma cadeira Assim como a gente Tem um modelo mental De um olho De uma boca Tá? E aí o que acontece Quando a gente vai fazer isso A gente vai pintar Essas coisas Elas se tornam Mais difíceis Porque elas são Mais fáceis Agora Quando você vai pintar Uma coisa Que é bem complexa Que tem Muita complexidade Muita É Variação Aquilo Desativa Na sua cabeça No seu cérebro Os modelos mentais E você tem que olhar Para aquela coisa De verdade Você tem que observar É aí que está A questão da observação Eu estava até Eu estava até fazendo Eu estou gravando Umas aulas Com o rosto De uma criança Certo? E a pele Da criança É Não tem rugas E eu pinto E eu pinto muito Muito idosos Pinto muito idosos Porque A maioria das minhas telas São encomendas E muita gente Encomenda Uma tela do pai Da mãe E aí eu trabalho Muito com idosos E tem muita ruga Sabe? E aparentemente É mais difícil Pintar Mas eu sinto Mais dificuldade Em pintar A tela da criança Porque justamente Ela é É uma pele simples Ela tem Ela é muito lisa Lisa no sentido Não é alisada Todo meu trabalho É feito assim Mesmo as coisas lisas São feitas com muito Pinceladas pequenas Ó Eu estou fazendo aqui Um É Pera aí Eu estou concentrado Falta palavras Eu estou fazendo aqui Uma suavização Tá? O ideal Seria que essa tinta Ela tivesse mais Mais úmida Um pouquinho Mas ela ainda está um pouco Porque ela tem muito branco Então ela está um pouco úmida Essa Essa tinta verde Então é interessante Você suavizar ela Porque senão Fica parecendo Que você recortou O pimentão E colou em cima De uma De uma fotografia Sabe? A Marilza Talvanes O Duarte Deu uma entrevista Para o Jaime Foi muito boa Do Duarte Ah sim Conheço Conheço também o Jaime Muito bom São grandes artistas É Uma pegada diferente Né? Deles Assim Do meu trabalho Não pior Nem melhor Tá gente? É Só diferente São estilos Diferentes Né? Eu vou fazer Uma coisa aqui Tá? Que eu sempre faço Nas minhas pinturas Eu vou virar De cabeça para baixo Por quê? Vou explicar Eu sou Canhoto Né? Esquerdo Sei lá É Quando eu estou fazendo Uma linha E aí é uma dica Para vocês Eu acredito que vocês Até já façam isso Quando eu estou fazendo Uma linha Que é desse lado Né? Do lado esquerdo Aqui É mais fácil Para mim Quando eu for fazer Essa linha aqui Se eu usar o pincel aqui Vai ser mais Provável De eu sujar O pimentão Então o que é que eu faço Eu viro ela De cabeça para baixo Tá? E eu acredito Que você já tem Essa manha também Quem pinta Já tem essa manha também Tá enquadrado aí Marcelo? Tá Eu viro aqui De cabeça para baixo Deixa eu apoxar aqui Né? E aí isso facilita Para mim Fazer aqui Ó A linha Sem errar Né? Posso até fazer Com um pincel maior A Rosiana Tá perguntando Quanto tempo Levará para a secagem Natural Desta tela? Secagem natural Desta tela Ó Ao toque Né? Digamos assim Ela leva mais ou menos Uns 15 dias Né? Ela já vai estar Mas É importante entender Gente Que a A tinta óleo Ela Ela vai secar Para o resto da vida Tá? Como assim? É porque a tinta óleo Ela Ela Sofre um processo químico Né? De oxidação É o contato Do Da tinta Com o oxigênio E também Com a luz Tá? E aí ela vai Secando Vai secando Né? É por isso Que as telas Antigas Elas Craquelam Elas racham Tá? Porque elas vão Passar Elas vão ficar secando Eternamente Ela vai ficar É claro Que isso é Um processo Então assim Mas para simplificar A resposta Para a sua Pergunta Cerca de um mês Né? De 15 dias Vai depender muito Dos pigmentos Tá? Vai depender muito Da pigmentação Então assim Os pigmentos terrosos Como terra de siena Até mesmo Essas misturas Mais escuras Elas secam Mais rápido O branco Ele demora mais Então quanto mais Branco tiver A tinta Mais ele vai demorar A secar E aí vai depender De muitos fatores A quantidade De tinta Que você utilizou A quantidade De diluente Que você utilizou Se você utilizou Diluente A quantidade Tá? Você vê aqui Que eu estou usando Um pouco de diluente Por duas razões Uma Porque as tintas Acrilex Elas já são Muito líquidas São muito diluídas Então se eu usasse Aqui Muito diluente Eu precisaria Fazer várias camadas E aí a gente Demora muito No curso Né? Mas em geral Quando eu uso Uma tinta Uma tinta melhor Né? Eu uso Diluentes Mas eu Voltando A sua Pergunta É isso Vai demorar A secar Vai passar A vida Toda secando Né? Mas assim Ao toque Ah talvez Para invernizar E tal Para a pessoa Tocar E não Borrar mais Vai depender Da quantidade De tinta Vai depender Do pigmento Né? Mais Mais ou menos Um mês Tá Tá todo mundo Já Já seco Se Você colocar Pouca tinta Né? O Maurício Talvan A arte É tão bom Que quando Eu estou pintando Esqueço até De comer Eu estou Muito grato Por sua Determinação De ensinar Ô Maurício Que legal Eu também Sou assim Cara Isso aqui Para mim É terapêutico Certo? Eu até Vou contar Um pouco Mais da minha História Já que você Tocou nesse assunto Eu parei Uma época De pintar Tá Eu Eu já tinha Tinha falado Mas falei Por alto Assim Eu resolvi Fazer outras Coisas Na minha vida Eu montei Uma pequena Empresa É Tinha a ver Com o ramo Gráfico Né? Mas não era Não era pintura E aí Eu Tive problemas De Depressão Né? De ansiedade Enfim Engordei Muito Né? Fiquei Muito Gordo E E Tava Muito Mal Né? E aí Eu percebi Que era Falta Da pintura Que a pintura Me dava Esse Relaxamento Essa Essa parte Terapêutica Né? E aí Um dia Conversando Com o meu Pai E ele Me disse Uma Coisa Assim Que Eu não Esperava Que ele Dissesse Né? Ele Ele Me disse Cara Se Deus Te Deu Esse Dom Ele Não Disse Cara Não Né? Gente Cara É É Da minha Linguagem Ele Disse Se Deus Lhe Deu Essa Capacidade Ele Ele Disse Dom Né? Mas Como Eu Sou Meio Meio Contra Essa História De Dom Ele Se Deus Deu Essa Capacidade De De Fazer Isso Não É A toa É Porque Você Tem Que Trabalhar Com Isso E aí Eu Voltei A Trabalhar Né? Emagreci Claro Eu Comecei A Fazer Dieta Mas É Porque Fazer Dieta Fazer Exercício Mas Dei Mais A Vida Sabe? A vida Tava Muito Pesada Para Mim Com Relação A Isso Então Eu E aí A Pintura Né? Eu Voltei A Dar Aula De Pintura Eu Voltei A Pintar Voltei A Vender Telas E Enfim Então A Arte Faz Isso Com A Gente Cara A Arte Deixa A Gente É Num Outro Nível De Pensamento Né? Melhora O Nosso Pensamento Melhora Nossa A Nossa Concentração O Nosso Humor Né? Então Hoje Eu Não Deixo De Trabalhar Com Arte Por Nada Né? Se Eu Não Vender Mais Telas E Tal Eu Vou Sei lá Pintar Na Praia Vou Enfim Então A arte Faz Isso Eu Também Passo Horas Que Eu Esqueço Das Coisas Eu Só Não Esqueço De Almoçar Porque Eu Já Estou Bem Assim De Comer Porque Eu Já Estou Bem Bem Acostumado Mas Antigamente Aconteceu Muito Isso Comigo Também E A Hora Passar Assim Quando Eu Estou Pintando Eu Estar Sentado Aqui Para Ter Dado Quinze Horas De Trabalho Pintando É Um Pulo Né? E Eu Nem Perceber Era Para Ter Feito Aqui Também Vou Ver Se Eu Faço Aqui Mesmo Já Voltei Tem Umas Perguntas Aqui A Irene Você Usa A Mesma Técnica De Micro Pinceladas Para Pintar Rosas Sim Uso A Minha Técnica É Sempre A Mesma É Sempre Micro Pincelada E Ela Está Perguntando Pintar Rosas Qual O Número Do Pincel Esse Aqui 409 409 Número Zero É É Assim Irene Eu A Minha Técnica A Técnica Que Eu Utilizo É A Mesmo Isso Aqui Se Você Separar Isso Aqui Tirar Isso Aqui Isso Aqui É Uma Pétala De Uma Rosa Tá Tá É A Mesma Coisa É Isso Que Eu Tento Ensinar Para As Pessoas É Isso Que Eu Tento Passar Para Vocês Que Vocês Vão Desmistificar Muita Coisa Se Vocês Pararem De Pensar Em Pintar Objetos Né Se Vocês Pararem De Pensar Assim Ah Eu Vou Pintar Uma Rosa Eu Vou Pintar Um Pimetão Eu Vou Pintar Uma Casa Eu Pintar Uma Entender Sobre Essa Relação De Claro E Escuro Né E A Relação Das Cores Entender Essa Coisa Da Mistura De Cores Aqui Na Paleta Se Vocês Entenderem Isso Vocês Vão Pintar Qualquer Coisa Né E Fazer Uma Boa Marcação Fazer Um Bom Desenho Tá É Fundamental Se Vocês Não Fizerem Um Bom Desenho Uma Estruturação Não Vai Sair Um Bom Trabalho Mas É A Mesma Coisa Entendeu Não Tem Diferença Você Pintar Uma Rosa Um Rosto Um Pimentão Um Mar Quando Você Perceber Isso Aqui Eu Falei É Isso Que Eu Vou Demonstrar Muito Na Próxima Segunda Feira Na Aula Na Aula Da Próxima Segunda Feira Eu Não Vou Pintar Tá Mas Não Se Uma Aula Bem Construtiva E Que Vai Ajudar Muito Vocês A Entenderem Esse Processo Ó Aqui Eu Tô Com Dificuldade Justamente Porque Eu Coloquei Eu Já Tirei A A Tela Tava De Cabeça Pra Baixo Tava De Ponta Cabeça E Eu Virei Ela Então Aqui Era Mais Fácil Eu Ter Pintado Com Ela Virada Mas Tudo bem A Vera Lúcia Diz Que Eu Faço Isso Também Acho Que É Virar Tela Para Virar Tela É Isso É Um Procedimento Bem Comum Mas Às Coisa Para A História Ainda Mais Que Que O Tal Quadro For De Alguém Famoso Tipo Almeida Júnior Vai Te Valorizar Muito E Merecidamente É Eu Vou Atrás Dessa Tela Vou Atrás Dessa Tela Vou Ver Que Vou Ver Os Contatos Vou Perguntar Minha Mãe Sobre Essa Senhora Se Ela É Viva Se Eu Posso Ver A Tela Né Se Ela Pode Eu Era Muito Pequeno Eu Nem Lembro Essa Relação Sabe E Não Vi Mais Essa Senhora Não Fui Mais Na Casa Dela Mas Eu Lembro Que Na Escola Eu Pintava A Professora Mandava Desenhar E Eu Desenhava Esse Violeiro Eu Fiz Muito Eu Reproduzi Muita Essa Eu Fiz Como Se Fosse Um Quadro Uma Tela Na É Quando Era Criança Só Que Em Papel E Coloquei Na Parede Lá Da Minha Casa Eu Queria Aquela Tela Então Eu Vou Procurar Realmente Eu Vou Tirar Um Poquim Do Equadramento Aqui Vou Puxar Mais Para Acá Para Ficar Mais Fácil De Eu Pintar Aqui Ficar Um Espaço Vazio Aqui Dá Para Ver Umas Coisas Mas Não Tem Problema Não Aqui Eu Vou Só Suavizar Aqui Ponta De Pincel Gente Eu Não Estou Arrastando Pincel Estou Fazendo Ponta De Pincel Aqui Puxando A Tinta Se Tiver Pouca Tinta Você Pode Pegar A Tinta E Colocar Um Pouco Mais E Fazendo Aqui Existem Maneiras Mais Fácil De Fazer Isso Existe Você Alisar Aqui Com Pincel Vai Ficar Legal Não Sei Eu Não Sei Se Vai Ficar Legal Assim Eu Não Gosto Eu Não Gosto Dessa Coisa Que Fica Muito Lisa Muito Muito Irreal Sabe Eu Gosto De Uma Coisa Mais Real E Quando Vocês Foram Fazer Isso Aqui Gente Essa Essa Mistura Aqui Ela É Orgânica Sabe Ela Não É Não É Assim Uma Divisão Aqui É De Uma Cor Que É Da Outra Né Ela 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 Tem Um Desenho Também Sabe Então Gente Eu Contei Aquela História Do De Quando Eu Parei De Pintar Eu Passei Algum Tempo Sem Pintar Porque Eu Acho Importante A gente Entender A Importância Da Arte Na Vida Das Pessoas Sabe Você Pode Pintar Por Hobby Você Você Pode Pintar Profissional Profissional Né Enfim Você Pode Fazer Apenas Para Você Eu Tenho Alunos Por Exemplo Que Faz Pintura E Não Quer Mostrar Para Ninguém Tudo Bem Né Mas Se Sentem Bem Em Pintar Eu Tenho Muitos Alunos Eu Tinha Muitos Alunos Presenciais Que Faziam Aula Que Faziam Aula Porque Queriam Uma Terapia Uma Atividade Terapêutica Não Uma Terapia Quando A gente Precisa De Terapia A gente Procura É Um Profissional Eu Não Uso A arte Como Terapia Eu Uso Como Atividade Terapêutica Certo Quando A pessoa Vem Vem Falar Para Eu Quero Pintar Porque Estou Com Problemas De Depressão Estou Com Ansiedade Aí Eu Pergunto Você Procurou Um Profissional Você Procurou Um Profissional Que Me Orientasse Tal Aí Se a Pessoa Diz Que Não Aí Eu Digo Olha Vai Lhe Ajudar Tá Vai Lhe Ajudar Bastante Mas É A Arte Não É Terapia A Arte É Uma Atividade Terapêutica Tá Existe Até A Arte Terapia Né Que Aí Já É Um Profissional Que É Qualificado Nessa Área Eu Tô Suavizando Aqui Gente Mas Sempre Com Cuidado De Não Alisar Tá Só Suavizar Então É Aí Eu Converso Com a Pessoa E Digo Ó É Bom Você Procurar Um Profissional Tá Pra Lhe Ajudar Mas A Arte Também Porque Eu Não Sou Profissional De Saúde Mental Eu Tô Entrando Num Assunto Assim Bem Pesado Né Um Assunto Mais Mais Pesado Mas É É Só Mesmo Porque Veio Esse Assunto Assim Né Mas É Porque Acontece E Eu Gosto De Dividir As Coisas Mas Se Tiverem Dúvidas Sobre Pintura Sobre O Trabalho Aqui Vocês Podem Ir Perguntando Aí A Vontade A Roseane Quais São Os Números Dos Pincéis Que Devemos Ter Para Esta Técnica Das Micro Pinceladas Pronto Roseane 85% Talvez 90% Eu Não tenho Uma Medida Certa Não Né Mas Eu Uso Esse Pincel Aqui Né Ou Esse Aqui Ó Tá Que É Quase A Mesma Coisa Certo Só Que É Um Pouco Diferente Assim O Formato Ele Menor Esse Aqui É Um Pincel 20 Barra Zero Você Vai Encontrar Ele Muito De uma Marca Chamada Keramik Eu Não Lembro O Número Que Eu Não Tenho Aqui Agora Eu Não Lembro Mas Eu Posso Colocar Lá No Grupo Os Os Da Keramik Esse Aqui Em Particular Eu Comprei No Site Da China Porque Ele É Basicamente Igual Esses Da Keramik Só Que Ele É Bem Mais Barato Né Então Você Comprou Um Kit E Tal Ele É 20 Barra Zero Esse Aqui É O Número Zero É O 409 Da Condor Número Zero Eu Estou Gravando Uma Aula Eu Não Sei Se Vocês Já Viram No Instagram Que É Um Menino É Um Rosto De Uma Criança E Eu Estou Usando 90% Desse Pincel Aqui Quando Não Eu Uso Esse Aqui Porque É Para Fazer Mais Ele É Mais Durinho Para Fazer Linhas Sabe Fazer Coisas Mais Fininhas Assim Mas Basicamente É Isso Aqui Minha Técnica Consiste Nisso Aqui Tá Mas Assim Quando Eu Do Aula Eu Incentivo Os Alunos A Fazerem Com Outros Pincéis A Buscarem Suas Próprias Técnicas Eu Vou De Novo Não Deixa Eu Só Pintar Aqui Embaixo Aqui Essa Parte Depois Eu Viro Ela De Ponta Cabeça Eu Incentivo Os Alunos A Buscarem Outros Pincéis Para Pegarem As Suas Próprias Técnicas As Suas Próprias Formas De Pintar Tá Eu Não Imponho A Minha Técnica É Claro Que Eu Vou Ensinar A Minha Técnica Mas A Minha Técnica Ela É Baseada Na Técnica Mais Acadêmica Onde Você Faz Blocagens Igual A gente Fez Aqui Naquele Dia Por Isso Que Eu Comecei Naquele Dia Com Aquela Blocagem Porque A gente Faz Uma Blocagem Aqui E Depois A gente Vai Fazendo Pequenas Misturas Certo Então Basicamente É a Mesma Coisa Só Que O Que Acontece É Que Eu Já Vou Fazendo Essas Pequenas Misturas Nos Pequenos Espaços Eu Já Vou Vendo Que Fazendo Isso Aqui Vou Misturando As Cores E Vou Mesclando Chegando Nos Tons Que Eu Quero Ó Tá Aí Já Tem Alunos Alunos Meus Que Pintam Com Pincéis Maiores E Fazem Misturas Maiores Porque O Diferencial Que Eu Tento Passar No Método Na É Que Você Aprenda A Base Da Pintura Estrutura O Que Estrutura Uma Pintura E A Técnica Você Vai Buscar Com A Sua Prática Certo Mas Eu Ensino Muito A Fazer Isso Aqui Micro Pinceladas Aí Às Vezes A Pessoa Diz Eu Gosto Mais Eu Gosto Mais De Dar Uma Pincelada Maior De 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 Isso É Ensinar Alguém A Pintar E Não Ensinar Pintura É Ensinar A Pintar Quando Você Ensina Só Uma Receita Você Dá Uma Receita Ah Vou Ensinar Hoje A Fazer Uma Flor Uma Rosa Pronto Aí Você Ensinou A Fazer Uma Rosa Você Não Ensinou A Pintar Eu Já Expliquei Isso Já Falei Sobre Isso Eu Acho Que É Mais Escuro Né Aqui Tem Mais Misturas Ó Estou Fazendo Justamente Aqui As Micro Pinceladas Ah Edna É A Primeira Vez Que Estou Vendo Sua Aula Estou Adorando Legal Edna Que Bom Que Bom Que Você Está Vendo Que Bom Que Você Está Aqui Olha Só A A Gente Tem Um Grupo No Whatsapp Tá Pra Quem Quer Praticar Esse Curso Aqui Essa Essa é a quinta Aula Tiveram Quatro Lives E Mais Uma Aula Gravada Né Então Se você Quiser O Marcelo Vai fixar Não sei se ele já fixou Vou fixar O Número Aliás O link Pra Entrar No Grupo Lá Eu Disponibilizo A Lista De Materiais Disponibilizo A Referência E Se você E Se você Quiser Falar Comigo Lá Tem Um Número Também Do Administrador Que é o Número Aqui Do Às vezes Sou eu Que Fala Às vezes É outra Pessoa Mas Sempre Que eu Respondo Perguntas E tal Sempre Que tem Perguntas E tal Sou eu Que Respondo Enfim Dá pra Ver Essa parte Aqui Dá Não Eu Vou Voltar Para Essa Parte Aqui O Roberto Cardoso Boa noite Professor Talvanes Ótimas Dicas Obrigado Pelo Seu Tempo Instruções Que está Disponibilizando Aqui Tenho Meu Respeito E Admiração Obrigado Aí Ele fez Uma Pergunta O senhor Recomenda Usar Pincéis Sintéticos Para Pintar Telas A Óleo Quais Os Mais Recomendados É do pelo Né Pelo Sintético Rapaz Eu 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 sou sincero Com você Cara Eu me ligo Um pouco Eu me ligo Um pouco Nessa história De pincel Sabe É Assim Eu uso Esse polo Aqui Tem o 2 8 4 E o 4 E o 4 Um É sintético E o Outro É pelo De pône Né Pelo É pelo De animal Eu 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 uso Os dois Sabe Eu tenho um pouco Eu tenho um pouco A dizer Sobre isso Sobre Ficéis Sintéticos E tal Eu vejo Muita Gente Por exemplo Eu falo Teve uma Colega Disculpe Eu não Falando Do Artes Né Ele é um Cara Que brinta Com Com Aquele pincel Amarelo Da Condor Aquele Grosseiro Aquele E é Grande O pincel Né Assim Pincel Infinity Se não me engano Então Eu não tenho Muito Muita Falando Sobre Ficéis Sintéticos Não Ou Sintéticos Ou De pelo Né Mas Assim Eu Vou dizer O que Eu uso Né Eu uso Muito Os da Condor 484 Que é Um É um Modelo Tradicional Se eu não me engano É de pelo Que é igual a esse aqui Só que esse aqui é um 284 Se eu não me engano É sintético Eu uso muito Da Keramique Pega a minha Certrinha De gentileza Ele também é sintético Se eu não me engano É de pelo Maravilhão E Esse aqui Ó Eu uso muito Não Né Porque Eu uso Esse aqui Da Keramique Que ele é um Limão de gato Né É um 590 Daquele Eu uso mais Para fazer essas coisas Eu não fiz isso aqui Com ele Porque Eu não coloquei Na lista Mas geralmente Eu faço mais Com ele Né Eu não coloquei Na lista Porque eu queria Fazer uma lista Mais em conta O que eu recomendo Para quem está começando É comprar pincéis Bons e baratos E aí eu recomendo Esses Da Da Como Né Que é uma marca Barata Ou parece Só pequena Como é que você Retorna Com os pincéis Mais caralhos É E poucos pincéis Sabe Mas como eu trabalho Muito com essa técnica Da amiga O que eu estou trabalhando Aqui Eu recomendo Poucos pincéis Assim Eu amo Para as pessoas Experimentarem Sabe E ver o que que acha Eu não gosto muito Dessa Desse excesso De regra Sabe Que eu vejo Às vezes As pessoas Colocando Na internet Aquilo Pincel Tal Tem que ser Para isso Claro Tem umas coisas Que elas são Não é só regra Né Ela é Elas são fundamentos Tá Então por exemplo Quantidade de 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 Diluente Que você tem que usar Em cada camada Isso ali é uma Isso é um fundamento Né Não é É um fundamento Baseado Em conhecimento De grandes mestras E tal Mas Enfim Eu acho Que eu Vou ler mais A pergunta Porque eu tenho pouca Resposta Para isso Eu peço Perdão Vou até pesquisar Um pouco mais Sobre A função Desses pincéis Mas eu utilizo Aqui Os que eu acho Mais interessantes Para mim Que me agradam Mais São pincéis Esses aqui São pincéis Medios Não são Muito Muito Suaves Né Não são pincéis Muito molinhos E também Não são pincéis Muito luzes São pincéis Medios Aí Se é Pelo sintético Ou animal De pouquinhas Eu conheço Sintéticos Muito ruins Se é um sintético É muito longo Mas duro Né Se quiser Tem dúvidas Assim Não gostava Porque ele está cômodo Também Desculpa aí Se a perna Que se a resposta Não foi Não foi muito Técnica Né Aí Obrigado Votei no floral Aprendendo muito Na enquete Ele está falando Pronto A gente vai pintar Eu vou pintar No floral Aqui Não vai ser A primeira pintura Porque Como eu fiz Na enquete E aí Eu busquei Eu busquei Informar Assim Saber O que Que o pessoal Gostava mais E aí Com uma anotação Vou pôr mais Para Posto Né Para retrato Provavelmente Eu vou fazer Um retrato Aqui Ou pelo menos Parte de um retrato Talvez um olho Né Deixa eu Eu peguei O pincel E a Irene Está Cadê o like Ajude o canal Amigos Cadê o like Cadê o like Cadê o like A Roseane Suas explicações São maravilhosas Gratidão Professor Obrigado Obrigado Gente Eu adoro Eu estou adorando Essas Essas lives Eu adoro É um momento Assim Eu fico Meio ansioso Para chegar Confesso Para vocês É Eu pinto muito Aqui No ateliê É muito Muito solitário E aí Quando eu estou Aqui nas lives A gente conversa E tal Eu acho muito legal Compartilhar As vezes Vem alguém aqui Também Me perguntar Alguma coisa O pessoal Está começando Aqui no ATV E vamos analisar Um pouquinho Mais Vamos esfumaçar Um pouquinho Vamos analisar Um pouquinho Vamos analisar Um pouquinho Vamos analisar Um pouquinho Eu vou passar Aqui para baixo Ah não Falta aqui Desculpa Vou completar aqui Depois A gente pode fazer Mais uns acabamentos Aqui Deixar Mais bem acabado Aqui Ainda está bem grosseiro Deixa eu só subir Um pouquinho Aqui Mas eu vou fazer Para lá Também Não fica muito Muito longa Eu vou fazer O dedo aqui Para baixo E só para a gente Fazer esse A referência Impressa Ela é um pouco Mais escura Também Do que A que está vendo Na tela É um pouco Mais clara O fundo Visão A referência É diferente Por isso que eu gosto De fazer Opa Eu tenho Escapou Por isso que eu gosto De fazer Com a referência Impressa Tá Aí você vai Quando vai mandar Imprimir Você pode deixar Mais claro Mais escuro Mas eu gosto Da referência Impressa E por isso que vocês Vêm uma diferença Essa aí Da Da pintura Aliás Da fotografia Que está aí Para a minha pintura Mas assim Sabe Vocês não têm Necessariamente Chegar nas mesmas Coisas Exatas Perfeitas Não Não cai Nessa Também Porque senão Isso vira uma coisa Meio chata Sabe A pessoa fica Muito Ligada Nisso Fazer a coisa Perfeita As cores E tal Tem também O seu O seu olhar De artista Tem o seu A sua forma De pintar É claro Que tem umas regras As regras Não As técnicas Tem umas coisas Que são fundamentais Como por exemplo Respeitar Os valores tonais Isso é importante Ou seja O claro E o escuro A diferença Entre o claro E o escuro Para a tela E não ficar Sem Contraste Talvez Isso aí Seja A coisa Mais importante Para você Aprender Certo Mas a cor É claro Também Que você não vai Deixar uma cor Super saturada Se você Quer fazer Algo mais Realista Se você Quer puxar Para essa Para essa Linha do realismo Não faça Uma figura Super saturada Entra Entra Um pouco Aqui Um pouco A Maria auxiliadora Por favor Depois poste No grupo Os números Dos pincéis Que você usa Para finalizar A pintura Gratidão Eu utilizo muito Principalmente Esse aqui O 479 Eu vou fazer um curso Eu vou fazer um curso Eu vou misturar um curso E a pintura E a pintura Eu não vou fazer Ela com muito Muito realismo Sabe Eu vou deixar menos Menos realista Para as pessoas Também Não sentirem Muita dificuldade Porque tem muito detalhe E aí eu estou fazendo Meio tempo Eu nem estou fazendo Tão Tão Irreal Mas também não estou fazendo Tão realista Com todas Com todas as Você vê que na panela Na referência Tem umas 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 Coisas Eu não estou fazendo Isso Porque senão A gente ia passar Mais tempo Nessa Com o Tá Com o Bem A Marilza Ela perguntou Eu achava que o professor Seria meio severo Mas não Ele se entrega Ao todo Nas respostas E nos ensinamentos Super tranquilo E atencioso Obrigado E o Diego Bernard Entrou aqui Diego Bernard Fala meus amigos Estou vendo a live E deixando aquele like O microfone do Tavanes Ficou muito baixo De repente É É também que eu Fala Diego Grande abraço Meu amigo Prazer ter você aqui É porque as vezes Eu mesmo falo baixo Eu estou falando Aí estou concentrado Aí estou amenizando a voz E as vezes E as vezes eu me afasto E as vezes eu me afasto Também O microfone que a gente usa É um microfone Que está afastado Que é um microfone fixo Ele não é um microfone de lapela Não é um microfone de lapela Então Então acontece isso Mas A gente vai concentrar Aí Vamos pra cá A gente Vou Trabalhar aqui Voltou aí Voltou aí o áudio Atena Teve um loot aí Gente Um silêncio aí Porque A gente cortou o áudio Rapidinho Tá saindo o áudio Como é que está aí gente Tá chegando legal Tá baixo Aumente um pouco ainda A mesa Se o pessoal Respondeu que está baixo Aumentei na mesa E aí Tá chegando legal Eu estou achando Deu baixo ainda O seu Tá meio baixo Tá meio baixo Vou só Pera aí o feedback Para o pessoal aí E aí gente Como é que está o microfone Minha voz Baixou o corpo Olha só Eu Estava aqui Deu o feedback Para o pessoal O que eu vou fazer Olha só Eu estou fazendo aqui O fundo Com Uma técnica que eu uso Tá De De Pequenas pinceladas De micro pinceladas Só que Ela não é tão misturada Como eu costumo fazer No rosto e tal Porque como é uma Superfície Que tem uma Diferença de cores aqui Menor Menor Eu vou fazendo Aqui Colocando Uma cor Depois outra Tá Tá Tem umas listas Né Listas de cores Vou ver se eu troco aqui A pilha do microfone Que vai estar baixo mesmo Eu acho que pode ser Pronto A gente vai ter um silêncio Zinho agora Gente Eu não vou ficar falando Mas eu vou continuar pintando Tá O Marcelo vai fazer Uma alteração Aqui no microfone E a gente volta com o áudio Tá Fique aí Não saio Eu vou continuar pintando E a gente volta com o áudio Opa Voltamos E aí Tem um feedback aí Pega aí Pessoal pra falar Como é que tá o áudio Eu tô aqui pintando Aqui ó Essa sombra Tá Essa sombra projetada Aqui da Da panela E aqui É que tá Que tá a questão Que eu falo Tá gente É Você não precisa Aprender Como é que faz Uma sombra projetada Como pintar Uma sombra projetada Uma panela Uma mesa Você não precisa disso O que você precisa É entender Sobre A diferença Entre o claro E o escuro E aí Como é que tá Meu áudio Tô achando baixo ainda Airene também está baixo É Aumentando a mesa Um pouquinho E aí Tá chegando Oi Posso falar? Tem um delay Tem um delay? Ah tá Normal Uma delay natural Bom Vamos aqui continuar Aqui O microfone Vai nos ajudar A gente Dos problemas A gente Sendo Possível que Pode ser Vamos fazer mais um silêncio Aqui gente Só pra gente trocar O microfone É rapidinho Tá bom? Tchau Pode ligar Tá ligado? Ó Voltamos aí Agora acho que o áudio Tá melhor Peço desculpas aí Gente Essas coisas técnicas Acontecem Mas a gente resolve Aqui É E aqui eu tô fazendo Tô fazendo aqui A pintura Eu continuei fazendo A pintura aqui Já fazendo Essas misturas Tintas Com as micro pinceladas Com as micro pinceladas Com as pequenas pinceladas Eu vou vendo aqui Quais são as cores Que eu tenho Na minha pintura Que eu tenho aqui Na parte onde eu tô pintando E aí eu vou acrescentando E aí eu vou acrescentando Eu vou colocando aqui Eu tenho uma cor base Que é essa daqui Que eu tô usando E aí eu vejo Por exemplo Que aqui Eu tenho esse tom Mais amarelado Aí eu utilizei ele Um pouco aqui Vejo que aqui Eu tenho esse tom Mais acinzentado Meio esverdeado Que eu utilizo ele Um pouco aqui Aqui é mais claro Aí você pode usar Bastante tinta Você pode usar Bastante tinta E ir espalhando Tá Ficou legal? Agora o áudio Pronto Quem quiser continuar Perguntando alguma coisa A gente conversando Diego Bernard Ainda tá aí? Acredito que não Que ele é um Cidadão muito ocupado Diego Bernard Gente É um grande artista Aqui da cidade Dos 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 quadrinhos Trabalha com o mercado Internacional Trabalha pra Pra grandes empresas De quadrinhos E é um grande Desenhista E tal Um grande amigo Aqui vamos trabalhar Com Trabalhar com os tons Mais claros Aqui Ajeitando um pouco Aqui eu vou pegar o tom Esse tom mais escuro E a gente vai fazer Essa suavização Aqui Aqui gente Não tem uma regra Você tem que fazer isso Tem que fazer aquilo No sentido de Aquela história que eu tava falando Pra vocês Como pintar Uma sombra Projetada Numa mesa Não é assim Aqui o que você tem que aprender É como fazer A variação Entre os tons Só isso Esqueçam Essa história De pintar objetos Tá De querer aprender a pintar Quando eu falo objetos Eu falo qualquer coisa Pode ser Pode ser Rosto Né Quando eu me refiro a objeto Eu me refiro a qualquer coisa A qualquer Objeto da pintura Tá Então pode ser rosto Pode ser Pode ser rosa Pode ser Árvore Né Tentem aprender A A utilizar o conhecimento Sobre As diferenças Entre o claro E o escuro Né Entre os valores Tonais Tá Se vocês Aprenderem só isso Vocês vão fazer telas maravilhosas Aí se vocês unirem a isso O trabalho de De entendimento Da 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 cor Né Disse aqui De fazer as misturas de cor Então vocês vão Somar Muita coisa Eu vou só deslocar um pouquinho aqui a tela Pra ficar mais fácil O meu trabalho Que não dá pra usar o tempo Tem mais alguma Tem alguém perguntando alguma coisa aí Marcelo A gente A gente parou aqui de conversar Por conta do Do problema do microfone Né O Diego diz que o som voltou ao normal Abraço Legal Diego Obrigado Aí tem umas perguntas aqui Peraí A Roseane Professor tem alguma regra específica para assinatura nas telas? Não Assim Não entende Né Deixa eu explicar É O legal Tem algumas regras sim Tem algumas regras Vou falar O legal é que A sua assinatura seja discreta Tá Isso é fundamental Ela não Ela não se torne um objeto visual da pintura Não é que ela não tenha que aparecer Mas ela tem que aparecer na sua proporção Para a tela Entende? Então assim Você não pode fazer uma Por exemplo Essa tela aqui Né Eu Assinaria com que cor? Provavelmente com Esses tons aqui Sabe? Ele já ajudaria um pouco Provavelmente com esses tons Talvez esse Não sei Esse aqui talvez já ficasse muito berrante na tela Chamasse muita atenção O vermelho De jeito nenhum O verde também não Né Então usaria tons que tem na tela Essa seria uma regra Agora sim Coisas que eu gosto de fazer Coisas que eu utilizo Porque eu sempre vi A maioria dos mestres Eu sempre assino No lado direito da tela Eu sempre assino aqui no Lado inferior Direito da tela É Bem próximo ao final Aqui Mas eu deixo Pelo menos Meio centímetro Né Um pouco mais de meio centímetro De distância Tanto de baixo Para cá Quanto do lado Porque vai ter a moldura Né Se você for fazer moldura Então se você colocar muito no canto A moldura vai cobrir Tá Essa seria uma regra Mas você pode assinar no lado direito Ou no lado esquerdo Desculpe Né E Assim Eu gosto Eu gosto muito de liberdade Né De liberdade Então assim Você quer assinar em cima Assina Mas eu acho que não fica legal Né Tem mais umas perguntas aqui Que acumularam Certo Tem muita pergunta acumulada Adoro Rio da Brito Professor É interessante ter também Uma cópia de referência Em preto e branco Para ter uma visão melhor Do claro e escuro Boa pergunta É Pode ser É interessante Porque Principalmente Para quem não tem Prática Né Na percepção do claro e escuro Do valor tonal No No colorido Olha Eu estou pegando um pouquinho Dá para ver esse branco aí? Dá não, né Aqui, ó Eu vou puxar ele um pouquinho Para lá Quem foi a pessoa que falou aí? Ah Rio da Brito Rio da Brito Rio da Brito Rio da Brito Rio da Então, Rio da Gostei Gostei da sua Da sua sugestão Da sua pergunta E sugestão, né Que acaba sendo uma sugestão Acho que seria interessante Sim Tá Eu faço muito Com Com os meus alunos É A gente tem uma série De exercícios Em preto e branco Em Monocromático Tá Então, por isso A gente às vezes Não usa Muito Mas se você vai fazer Em casa Um estudo Pode sim Ter uma cor Porque você vai ter Vai ter bem essa noção Acho Acho legal Acho válido Eu estou usando um pouquinho De branco, gente Misturando aqui Opa, eu bati no microfone Deve ter saído um barulho aí É Estou usando um pouquinho De branco aqui Misturando com Com esse tom aqui Porque tem algumas partes Mais claras Tá Tem uma pergunta aqui Da Silvana Viana Geralmente Todos os pincéis Têm que ser macios Ou qual a qualidade Mais utilizadas Todos os pincéis Têm que ser macios Mais o que? Que ela perguntou Ou qual a qualidade Mais utilizada Dos pincéis Não, eles Não tem que ser macios Totalmente macios Né É Esses aqui Por exemplo Eles não são tão macios Eles são bem firmes Né Mas eles não são O pelo deles É muito É bem fino Tá Mas eles são mais firmes Já esse aqui Da Keramique Ele é mais macio Tá Ele é mais macio É Então não tem Não tem que ser macio Geralmente A gente usa Um mais grosso Quando a gente vai fazer Um underpente Tá Que eu não fiz aqui O underpente Seria justamente Um estudo de claro E escuro A gente pega Uma única cor Por exemplo Um terra de siena Um sombra queimada Né Um tom terroso E a gente vai fazendo Como se fosse um desenho A lápis Né A carvão Que você vai Vai colocando Mais tinta aqui E menos tinta Nos claros Diluindo Então geralmente Isso você faz Com um pincel Um pouco mais grosseiro Um pouco mais É É Menos macio Tá Pode fazer Com aqueles De cabo amarelo O mesmo Aqui tá Meio complicado Pra pintar Porque É Por causa da câmera Aqui que tá Na minha frente Mas vai dar certo Ele até fez Uma pergunta Parecida Qual o melhor Pincel Sintética Ou natural Se é mole Ou dura Sou o Luiz Em Pernambuco Oi Luiz Eu 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 já falei Um pouco Sobre isso Aqui antes Eu não Eu não Vou Vou tentar Responder mais rápido Do que da outra vez Né gente Eu não Eu não Me ligo muito Nessa questão De De pincéis É Sintéticos Pincéis Eu uso o pincel Que me agrada Sabe Eu uso O pincel Que me agrada Pra aquele trabalho Como eu trabalho Com muito pouco pincel Eu trabalho Com muitos poucos pincéis Esse pincel Aqui Eu já falei Aqui na live De hoje Eu uso Em 85 95% Da pintura Com esse pincel Né É um pincel Barato Razoavelmente barato É o 409 Da Condor Eu faço Basicamente Minhas pinturas Com ele Ele é um pincel Macio Fininho Tá Aí Eu 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 tenho Pouca Pouca Ligação Com essa História De pincel Sabe É mais O que me agrada Mesmo Eu tanto uso Sintético Quanto uso O O De pelo Pelo de animal Mas é mais Os sintéticos Mesmo Porque são Os que tem Mais no mercado São mais São mais Baratos Né Eu vou Estudar um pouco Mais sobre Pincéis Porque eu vejo Que tem Muita pergunta Sobre pincel Né E eu posso Ver um pouco Mais sobre isso Prometo a vocês Que vou trazer Mais respostas Sobre pincel O Luciano Cruz Hashtag Estou fazendo Massa Luciano Legal A Railda Obrigado Professor Por nada Railda Obrigado também Por participar Não esqueça De deixar aí O joinha Tá Se não tiver deixado Já Ó Vou fazer aqui A sombra Essa sombra Aí Muita gente Vai dizer Como fazer A sombra Não Eu tenho uma Diferença aqui De claro Para escudo É só isso Tá Só uma diferença De claro Para escuro Esqueçam o objeto Esqueçam o objeto E foquem No No claro Escuro No valor tonal Né Nos tons Eu estou pintando Bem torto Aqui Vamos ver se eu Se eu consigo Aqui mudar um pouco Nem que o O microfone Fique um pouco Mais longe Mas porque está Complicado Aqui para mim Ficou aqui Para mim Está melhor Ele puxar a tela Muito para cá Opa Peguei a cor Errada aqui Tem mais perguntas aí No momento não No momento não Está certo E aí Nessa técnica De micro Pinceladas Você vai Ver essa diferença De claro e escuro Em pequenas Em pequenas áreas Tá Você vê a diferença No claro e escuro No geral Né Aqui eu vejo A diferença de claro e escuro Mas eu vejo Diferenças em pequenas áreas Pequenas E aí é isso Que a micro Pincelada Vai fazer Né Que a gente vai fazer Com a micro Pincelada A gente vai Utilizar ela Em pequenos espaços Aqui é claro A gente vai Vai ter que trabalhar Com Com a linha Né Depois eu venho Suavizar ela Aqui Para não ficar Parecendo que tem Um corte Eu vou ter um pouquinho De amarelo Aqui também De amarelado Né Desse tom amarelado Aqui É isso Que eu falo Da percepção Tá Você vai percebendo E isso Você vai perceber Gente No trabalho Na produção Não existe Como você Aprender a pintar Sem pintar Tá Só pintando Só Executando Várias vezes Vários exercícios Várias pinturas É que você vai aprendendo Você vai entendendo O que eu Passo aqui Para vocês São técnicas E algumas regras E algumas regras Tá Mas O grosso mesmo Da história É a prática Tá Digamos aí Que 80% Do seu aprendizado De pintura Seja prática 10% É técnica Né É aprendizado De técnica E os outros 10% São regras Né São regras São coisas Que você precisa Fazer Realmente Mas O O grande O grande aspecto Do aprendizado É a prática Só praticando Que você aprende Tá Você pega E aí por isso Que Eu Sugeri Esse curso Né Porque São as regras E as técnicas Básicas Para pintura Tá O resto Vocês vão praticar O resto É prática Vocês só precisam Para iniciar Vocês só precisam Dessas regras Que eu passei E dessas técnicas Sabendo só isso O resto É prática Né Acho que eu peguei A tinta errada aqui Não é essa minha O resto É só prática Gente Tá É Se envolver Com a prática É praticar E aí É um erro Que eu vejo Muita gente Cometer Né Eu vejo Ser cometido Principalmente Quem é autodidata É Buscar Infinitamente Por técnicas E por regras Tá Buscar Infinitamente Por técnicas E por regras E praticar Pouco Praticar Pouco Eu não sei Se eu Me fiz entender Tá Mas É um barulho Ali na rua Você está chegando Aí Mas Acho que é Um caminhão Do lixo Eu não sei Se eu me fiz Entender Gente Mas Aprendam isso Que Aprender pintura É com Prática Eu vou usar Essa corzinha Aqui Que eu ainda Não usei Nessa parte Aqui Temos alguma Pergunta aí Marcelo Sem perguntas No momento Como é que está Aí a nossa Audiência 17 pessoas Simultânea 17 pessoas Legal Legal Já são 21 e 25 2 horas e 25 De live 2 horas e 25 Os fortes Sobrevivem Eu entendo Que tem gente Que tem que sair Porque trabalha Tem que dormir cedo Eu já tentei Fazer as lives Mais curtas Mas como eu quero Eu não quero Estender muito o curso Então eu sempre Quero concluir Uma parte Da pintura E a minha pintura Ela é uma pintura Lenta Eu reconheço isso Ela é uma pintura Ela é um trabalho Lento Não é um trabalho Ultra rápido E não é porque Eu sou lento É porque A pintura em si A técnica em si É muito É muito lenta Então acaba que A gente passa Um bom tempo Pintando Tá Mas É porque eu também Quis Passar tudo Na íntegra Para vocês Né Eu poderia Só Pintar uma parte E dizer Ó É assim O resto Eu vou fazer Né Mas eu me propus A deixar tudo Na íntegra A A deixar mesmo Do começo Até o fim Por isso que As lives São um pouco longas Mas a gente Tá concluindo Tá A gente Tá concluindo Tem uma pergunta Aqui Não sei se eu entendi Direito Professor Existe uma regra Para o tamanho Da tela Com a referência Escolhida Uma regra Do tamanho Da tela Com a referência Escolhida Quem foi que perguntou A Railda Brito Railda A gente Não sei se eu entendi Direito a sua pergunta Mas eu vou Você pode Relaborar Se você quiser Mas eu vou já Responder algumas Coisas que eu entendi Você pode Estar falando De proporção A proporção Da tela Então você pode Pegar uma foto Uma foto De 20 De 15 Por 10 Por exemplo E pintar Numa tela De um Um metro Por um metro e meio Ela tem a mesma Proporção Né E não tem problema Você pode pintar A questão do tamanho Da tela É interessante Que numa tela Desse tamanho Por exemplo Aí já é uma outra Uma outra coisa Que eu posso ter entendido Também Se a tela É muito pequena Não pinte Objetos Muito Muito pequenos Por exemplo Por exemplo Não pinte uma paisagem Muito cheia De detalhes Você pode fazer Como eu digo Não tem Super regras Para isso Mas Mas é É mais difícil É mais complicado Se você vai fazer Uma paisagem Por exemplo Uma paisagem Com muitos detalhes Uma casinha Uma montanha Cerquinha É Animais No pasto É Um homem Andando Enfim Uma coisa Com muito Muita coisa Não faça Numa tela Pequena Né Não é que você Não pode Mas Não vai ficar Tão legal Certo Então eu aconselho Isso Eu não sei Se eu entendi Direito Sua pergunta Se eu respondi Tá Mas você pode É Relaborar ela Me falar Um pouco Um pouco melhor Para ver se eu consigo Captar melhor E te responder Com mais Com mais propriedade Tá Fica à vontade Na próxima segunda-feira A gente tem Continua com aulas A gente não Terminou ainda Então não saio Não Na próxima segunda-feira A gente continua O curso A gente vai fazer Uma aula Diferente Vai ser um pouco Diferente Dessa daqui Mas ela é Bem importante Essa aula Para quem quer Dar continuidade Ao aprendizado Quem não quer Tratar isso aqui Só como Só como Video-aulas De Passo a passo Isso aqui não é Video-aulas de Passo a passo Tá Então eu vou Mostrar para vocês Algumas formas Para vocês Crescerem na pintura Para vocês Evoluírem Tá A partir das informações E do conhecimento Que eu passei Aqui Durante esse curso Tá Então eu Já convoco vocês Para segunda-feira Também Estarem aqui Tá Com certeza Vai ser uma aula Mais curta Porque como é Uma aula Mais teórica Digamos assim A gente vai falar Sobre teoria Vai falar Sobre algumas Regras E vai falar Também Sobre Uma forma De estudo Tá Eu vou deixar Para vocês Algumas dicas Essas lives Não vão acabar Elas vão continuar Vão haver outras lives Não vai ser mais Um curso Pelo menos Não por enquanto Um curso completo Assim Né Mas eu vou trazer Depois outros cursos A gente vai ter Um outro evento No começo do No final do mês De julho Provavelmente Começo de agosto A gente já vai ter Já está elaborando Um outro evento Que é um pouquinho Diferente desse aqui Tá Então a gente tem Muita novidade Para trazer aqui Para vocês Aqui eu vou suavizar Esse encontro Deixa eu ver Como é Como é que está saindo Limpar um pouquinho Um pouco a missão Tem mais alguma Pergunta aí Marcelo O pessoal ficou Calado De repente Ah Irene Opa Sou forte Estou aqui KKKK Valeu Irene Marisa Estou aqui também Vou Colocar aqui A tela De ponta cabeça De novo A Rayuda Seria Mais ou menos Isso Como eu escolhi O tamanho Da tela Pela referência Escolhida Ah tá Então é isso Então não é questão Da proporção É questão Do Da referência É como eu falei Para você Aí eu aconselho Como é o nome dela Desculpe A Rayuda Rayuda Aí eu aconselho Rayuda A todo mundo Que querem Estudar Pintura Eu até Eu até Eu ia falar Isso Na live Da próxima Segunda Mas Vou reforçar Na próxima Segunda Pegar telas Pequenas Como essa Tá E fazer Pequenos Estudos Você pode Até pegar É Papel Também Papelão Papel Cartão Tá Preparar E fazer Pequenos Estudos Né Você pode Fazer Isso Também É Ao invés De fazer Com tela Deixa eu Só finalizar Isso Aqui E Às vezes Não dá Pra gente A gente Deixar Exatamente Como a gente Queria Bem Concluído Porque Por conta Do tempo Né Gente Eu também Tenho Tenho Compromisso De terminar De deixar Legal A Railda Mandou Que bom Professor Seus ensinamentos Nos ajudam Muito Estou Muito Grata A Vilma Obrigado Por hoje Valeu Obrigado Também Pela Participação Né Eu vou Só fazer Alguns Ajustezinhos Aqui Eu vou Dar uma Olhada De longe É uma Coisa Que eu Sempre Falo Levante Da cadeira Quando você estiver Pintando E dê uma Olhada Na pintura Como é que Ela está Ficando Tá Se puder Inclusive Vá tomar Uma água Né É Vá Deixar Sua Sua Visão Descansar Um pouco Do que você Está vendo Aí você Volta E você Faz uma Crítica Eu não Vou sair Para tomar Uma água Eu vou Só me Afastar Um Pocinho Aqui O Itamar Eu Comecei A me Interessar Em 2018 E desde então Venho buscando Conhecimento E tenho Me envolvido Muito Tenho fabricado Minhas telas E feito Algumas pinturas Não sei onde vou chegar Mas não vou parar Legal Itamar É isso aí Cara Eu também Eu também Comecei Assim Também Não Não Tinha Não Tinha Noção De onde Eu ia Parar Eu jamais Imaginei Que eu Iria Estar Em 2021 Fazendo Uma live Né Eu nem Sabia Naquela época Nem existia Essa coisa De live Então É Eu não sabia Que eu ia me tornar Um profissional De pintura Né Que eu ia trabalhar Com isso E é isso A A pintura A gente tem que Que trabalhar Eu estou fazendo Alguns risquinhos Aqui Né Que eu percebi No Mas isso Só são meros detalhes A pintura É algo que tem que ser Prazeroso Sabe Tem que ser algo Que tem Tem que nos transportar Pra outro universo Né De 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 Concentração Até um Colega falou aí Que esquecia a hora Né A hora que estava O tempo Né É Isso é muito bom Então Aproveitem Usem a pintura Como Como ferramenta De De autoconhecimento Né De transformação De si mesmo Né De transformação Do mundo Tá Eu uso a pintura Como algo Pra me transformar E pra transformar O mundo Né A forma que eu Que eu Vejo Então assim Tá fazendo essa live Aqui É a minha forma De ajudar A transformar O mundo Né A contribuir Com as pessoas Com o aprendizado Tá É Enfim Que legal Que legal Que tem muita gente Despertando pra pintura Pra arte E eu fico muito feliz Em poder contribuir Com vocês Com algumas pessoas Né Contribuir um pouco Com um pouco Do meu conhecimento Pra que outras pessoas Possam Ter as mesmas Experiências Ou ter experiências Parecidas Com as que eu Que eu tenho Que eu tive Tá É Gente Ainda faltam Alguns acabamentos Tá É Eu passaria Um bom tempo Fazendo esses acabamentos Aqui Mas a gente Já tá com 2 horas E 40 De live Né É Eu vou só Fazer alguns Pequenos ajustes Aqui Mas a gente Vai já Encerrar Tá Eu Espero que vocês Tenham Tenham gostado Dessa live Tenham gostado Dessa pintura Desse trabalho É Eu ainda vou fazer Alguns acabamentos Talvez eu grave Um vídeo Só finalizando Isso aqui Poste Lá no canal Aí no canal Certo Mas É basicamente Isso aqui Tá É basicamente Isso Só que Falta Um pouco mais De acabamento Aqui Isso vai demorar Um pouco Né Aqui ó Esse encontro Aqui Ele tem que ser Mais suavizado Tá Então eu tenho Que colocar Mais tinta Tenho que Ficar aqui Passar um bom tempo Então a gente Passaria Provavelmente Das 3 horas De live E eu acho Que Já fica Cansativo Pra vocês Fica cansativo Pra mim Né É Eu queria Responder mais Alguma pergunta Se vocês Quisessem Me perguntar Mais alguma coisa Tem alguns Comentários Aqui Algum comentário Marilza Professor Sua tela Parece que Tem textura Pelo fato Do pincel Ser pequeno É que Não sei o nome Da sua técnica Isso A ideia É essa É deixar Um pouco Texturizada Ela fica Um pouco Mais É Com mais Profundidade Né Eu dei o nome Dessa técnica De micro Pinceladas Porque eu uso Um pincel Pequeno Com pequenas Pinceladas Em pequenas áreas Né Então eu dei o nome Dela de micro Pinceladas Eu não sei se tem Outro artista Que faz Que usa Eu já vi Alguns artistas Trabalhando Um pouco Parecido Mas com os Pincéis Um pouco Maiores Também não sei Se é exclusividade Minha Isso Mas enfim Seria isso A Rosiane Rosiane super atenta Ainda aqui Valeu Rosiane Obrigado Obrigado Gente Eu fico muito feliz Com Com a participação De vocês Com o carinho De vocês Eu tenho recebido Muita mensagem Lá no meu direct Do Do Instagram Né Ou no No próprio Facebook Tá E eu fico muito feliz Pela participação E pela Pela atenção De vocês Também Porque isso aqui Gente Na verdade Isso aqui Não é uma Uma via de mão Única Tá Isso aqui É uma troca É a mesma A mesma felicidade A mesma Gratidão Que vocês Têm Que eu percebo Que vocês Têm Por receber Essas informações Eu tenho Por vocês Por vocês Estarem Compartilhando Comigo Por vocês Estarem Participando Né Não seria Não seria Interessante Se não fosse Assim Se fosse Uma via de mão Única Né Então Eu também Eu também Sou grato Tá Pela participação De vocês Enfim Eu sou grato Pela É Pelo papo Né E por vocês Compartilharem Por vocês Curtirem Certo Quem puder Curtir Porque isso aqui É uma forma Também de eu Divulgar o meu trabalho E aí se vocês Curtem Compartilham Enfim E passam Para outras pessoas Chegam A outras pessoas É uma forma De divulgar De mostrar Né De a gente Aumentar Essa comunidade Tá A ideia É que a gente Transforme isso aqui Numa comunidade De artistas Que a gente Eu estou Conversando aqui E suavizando as coisas Tá gente Só para finalizar Né Ah Railda Railda Amei Parabéns Ficou magnífico Obrigado 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 Como eu falei Ainda falta Aqui Isso aqui Não está legal Eu não estou gostando Disso aqui Tá Eu vou trabalhar Esse aqui Um pouco mais Esse encontro aqui Eu estou achando ele Muito Muito forte Mas ele vai precisar De um pouco mais De trabalho E aí a gente iria Estender muito A nossa live Mas provavelmente É muito Muito provável Que eu Grave Essa finalização E coloque lá No grupo Aliás Coloque aqui No canal Desculpa A Marilza Boa noite Talvantes Marcelo E todos da live Boa noite Tem mais alguma pergunta Aí para eu responder Marcelo Ótima aula Caique Freitas Pronto Obrigado Caique Vera Lúcia E eu só tenho mais Que agradecer Deus te abençoe E te ilumine A Vera Lúcia A Irene Tá show Deus abençoe Maravilha de aula Mas perguntas Pronto Não tem perguntas Mas eu vou finalizar Por aqui Tá certo Eu espero Gente Que vocês Exercitem Executem Essa pintura E aí me marquem Nas redes sociais Se vocês postarem Se não Coloca lá no grupo Aliás no grupo Não Me manda pelo WhatsApp Tá certo Se ficou alguma dúvida A gente pode esclarecer Depois Na segunda Feira A gente pode tirar Todas essas dúvidas Que vocês tenham Aqui Tanto sobre a pintura Quanto sobre outras Coisas que vocês tenham Não deixem de participar Na segunda Feira Vai ser uma aula Mais teórica Mas vai ser Uma aula Fundamental Pra quem quer Aprender a pintar Pra quem quer Utilizar isso aqui Não Fazer Apenas Isso aqui É como Uma aula De passo a passo Mas Entender O que foi feito Aqui Reforçar Eu já falo Pra vocês Quando forem Assistir a aula Da segunda Feira Peguem um bloquinho Tá Um bloquinho De anotação E um papel Aliás E uma caneta Ou um lápis Pra gente anotar Pra vocês anotarem Porque eu vou deixar Muita coisa Pra vocês fazerem E depois Depois da Segunda-feira Que vem Que termina o curso Vai ser a última aula Do curso A gente vai continuar Com as lives Eu conversando De novo com vocês Passando outras pinturas Outras técnicas Provavelmente Não vai ser Um passo a passo Todo assim Eu vou passar Vou mostrar Uma tela Que eu estou trabalhando E vou fazer Alguma coisa Mas vamos continuar Tá certo? É É isso né Marcelo? É isso aí Tem um último comentário Aqui da Roseane Sua pintura está espetacular Gratidão Professor Obrigado Marcelo Por ser nosso porta-voz E ler Nossas perguntas Para o professor E esclarecer Nossas dúvidas Valeu Valeu Obrigado então gente A gente vai ficando Por aqui Tá certo? Fiquem todos com Deus Tenham Uma ótima noite Um ótimo final de noite Porque a gente teve Um bugzinho aqui Mas Só para me despedir De vocês Até a próxima Segunda-feira Quem quiser Falar comigo Quiser me mandar Alguma coisa Manda lá no Whatsapp Tá? Ou me marca No Instagram E me sigam Nas redes sociais Me sigam lá no Instagram Tem sempre Dicas boas No meu No meu stories Tá? Então me segue lá Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até segunda-feira Valeu Tchau! 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 Tchau!